Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, Célia, boa tarde, subtenente Bernardo, boa tarde, deputado Márcio Pacheco, Márcio Canella, deputada Lucinha, Ratinho, deputado Ferreirinha, seja bem-vindo, meu irmão, coronel Salema, deputada Dani, deputada Adriana, deputado Rosenberg Reis, deputada Marta Rocha, deputada Mônica Francisco, vamos, eu queria... Boa tarde, presidente. Boa tarde, eu queria fazer um acordo aqui para que a gente pudesse votar o veto, os vetos, os quatro ao final dessa presente sessão, pode ser? Seus que aprovam, eles estão aprovados. Então vamos lá. Segunda página, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5686 de 2022, de autoria do deputado André Siciliano, que institui o plano estadual de fertilizantes e a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes e da outras providências, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Defesa do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Eu, deputado Márcio Pacheco, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Tem 36 emendas já, tá? Se você for com emenda, não vou te dar o som. Se for sem emenda, eu te dou. Tranquilo, isso aí... Na verdade, senhor presidente, nós incluímos as emendas por conta da assessoria de V. Exª. Então, tudo absolutamente combinado, senhor presidente. Ok. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Senhor presidente. É porque eu mesmo fiz duas ou três emendas importantes. Exatamente, senhor presidente. Seja bem-vindo, deputado Max Lemos IV. Senhor presidente. Eu li com atenção o seu projeto e acho que está muito bem redigido, até porque tinha participado da audiência pública que a V. Exª produziu. Eu fiz algumas emendas, mas tem mais um caráter redacional. Se for necessário retirar ou aproveitar, sem problema nenhum, tá? Então, deputado Luiz, na verdade, V. Exª participou daquele encontro com os técnicos, com o secretário de Ação de Estratégia do Governo Federal, com a PESAGRO, com as universidades, fundamental ali, naquele momento, o entendimento da tecnologia para transformar o gás em fertilizantes. Mas eu vou propor, deputado Luiz, que esse projeto só possa vir à pauta depois de duas audiências públicas. queria que V. Exª e o presidente da Comissão de Agricultura e também o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia pudessem conduzir as audiências. Serão, no mínimo, duas audiências. Eu acho que já a minuta do projeto eu fiz circular entre aqueles participantes daquela audiência e eu acho que a gente precisa debater para acumular, mas o caminho é por aí. Sr. Presidente, eu só queria solicitar a V. Exª que o senhor incluísse a Comissão de Tributação, de dar parecer sobre a matéria, porque o projeto, nos seus parágrafos 2º e 3º, do artigo 5º, trata de redução de alíquotas. O presidente se defere pedir a V. Exª. Obrigado. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceaza, deputado Valdo Ceaza, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Pedro Ricardo, deputado Pedro Ricardo, deputado Eurico Júnior, deputado Sérgio Fernandes, deputado... Presidência, convoca o deputado subtenente Bernardo para emitir parecer pela comissão. Estou atento... Estou atento... Estou atento e voto favorável. Eu vi, o microfone já estava aberto. É, para não ter zero. Para não ter outro na frente. O Rosenberg chegou aqui no microfone de a parte, mas esse é do sul. Está parado aqui, Luiz Paulo. Luiz Paulo está doido para falar de novo. Luiz Paulo também. Estou de plantão. Pela comissão em defesa do meio ambiente, deputado Gustavo Schmitt. Deputado Gustavo Schmitt. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático sustentável André Siciliano. Primeiro, queria, claro, elogiar essa propositura. Até porque a questão dos fertilizantes tem dado margem ao presidente e outros proporem mineração em terra indígena, como se isso tivesse que ver uma coisa com a outra. Agora, é claro que a gente tem que diminuir a nossa dependência. Eu, inclusive, vou me inscrever para debater o assunto, porque nós, da ecologia, temos várias ideias para diminuir a dependência de fertilizantes. Por exemplo, plantio direto, adubação verde, combate biológico às pragas, etc. Mas a vossa iniciativa é meritória. Aliás, não é a primeira nem a segunda. Vossa Excelência tem uma visão de futuro. E aí tem várias medidas para estimular a produção, integrar. E tem outras que falam de métodos alternativos, não obrigatoriamente químicos, para a cadeia produtiva de fertilizantes. Os deputados fizeram emendas, a própria CCJ fez emendas. Vossa Excelência falou agora de uma audiência pública, que é sempre bem-vinda. Então, independente de participar dessa audiência e falar logo mais sobre o projeto, eu voto favorável com as emendas da CCJ. Ok. Todas elas no sentido de aprimorar. E, na verdade, eu também apresentei individualmente, pedi ao presidente para também encaminhar via a CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. O senhor pulei os métodos, não é, professor? Pulei porque não tinha quórum, então, ao final da pauta. Vou deixar no final. Sr. Presidente, eu quero fazer uma observação mais geral sobre o projeto que Vossa Excelência apresenta, propondo que seja instituído, Lúcio Paulo, o plano estadual de fertilizantes e a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes. Eu quero dizer que essa é uma provocação importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro, viu, André? Para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Lembrar que, no contexto de desmonte recente da Petrobras e do governo Bolsonaro, uma das medidas, por exemplo, foi desativar as fábricas de fertilizantes da Petrobras. A do Paraná foi interrompida, eu acho que 19, 2020. É uma contradição. Eu não sei o percentual de cabeça, você está estudando a matéria, mas o Brasil certamente importa mais de 80% de fertilizantes. 85%. Pois então, mais de 80%, 85%. E, no entanto, nós temos os insumos e temos inteligência instalada para produzí-los. Seja, por exemplo, na produção de grãos, como o milho. O Brasil exporta muito milho. É o maior exportador do mundo. Então. E é o maior produtor de soja do planeta. Pois é. Temos esses insumos, temos a questão do gás. Na CPI das participações especiais, constatamos que 56% do gás é reinjetado. Então, nós temos tudo para ter uma política indutora da produção de fertilizantes no Brasil e no Rio de Janeiro. Inclusive, os fertilizantes, André, de base natural, de base orgânica. Então, eu queria dizer que é um projeto importante. Eu fiz, como sempre, sendo um projeto de Vossa Excelência, fiz algumas emendas carinhosamente. Fiquei muito feliz de ver aqui já várias menções a possibilidade de emprego de recursos do Fundo Soberano. Como indutor dessa agenda, eu me lembro que a gente fez um debate sobre o Fundo Soberano. E eu apresentei uma emenda, André, que você acatou, para que o Fundo Soberano pudesse financiar projetos estratégicos na área de Ciência e Tecnologia. E esse é o caso, esse é o caso. Esse é um projeto estratégico na área de Ciência e Tecnologia. Então, fiz emendas também sobre a composição daquele comitê gestor. Acho que faltam algumas instituições ali. Mas, no mérito, parecia favorável. E a Comissão de Ciência e Tecnologia se coloca à disposição para conduzir as audiências ao lado da comissão que você falou. Você falou qual comissão? Não, Ciência e Tecnologia. Agora eu vou chamar a Economia. Então, o parecer é favorável. Pela Economia, Valdé Carneiro. A Comissão de Economia vai reproduzir o parecer... O doutor parecer... Qualificado da Comissão de Ciência e Tecnologia no mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Eu queria aproveitar a oportunidade... Senhor presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Senhor presidente, tributação, perdão. Perdão, perdão, perdão. Então, o Mink já havia pedido para discutir quem mais? Deputada Renata. Eu vou dar parecer. Ok. A presidência deferiu o pedido do deputado Luiz Paulo para a Comissão de Tributação emitir parecer. Senhor presidente, o projeto de lei institui o plano estadual de fertilizantes e a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes e da outras providências. Como aqui afirmei, participei da audiência pública sobre a sua presidência. Acho o tema absolutamente prioritário para o nosso Estado. Nós podemos ter, no mínimo, umas duas grandes áreas para fazer a produção de fertilizantes. Nós podemos estar à frente das pesquisas para que essa cadeia produtiva avance rapidamente. Nós temos 60% do nosso gás reinjetado pela Petrobras, cujo presidente não consegue nem escolher, nem presidente da Petrobras, nem presidente do Conselho Administrativo. Nós temos aí Porto do Açú, também para exportação. Nós temos Porto de Itaguaí. Enfim, uma infra importante para que a gente entre de cabeça nessa cadeia produtiva de fertilizantes. Então, parecer da Comissão de Tributação é favorável no mérito, senhor presidente. Então, deputado Luiz, como é sabido, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados na produção de grãos, de alimentos. Nós sabemos que grande parte do fertilizante utilizado é o nitrogenado, que é a transformação do gás. Nós temos tecnologias e temos aqui a UFRJ, a PUC, que está muito avançada nessa questão. Temos PESAGRO, temos aqui o conhecimento. Então, nada melhor. Também temos portos, ferrovias e muito, muito gás. O pré-sal, em janeiro, reinjetou 62% do gás produzido. Produzimos 82% de todo o petróleo do Brasil no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa aproveitar que nós temos a demanda, temos a matéria-prima e temos toda a infraestrutura. Inclusive, temos também um fundo soberano, poderá participar via PPP, de ampliação de gasoduto, de trazer o gás dos poços no mar para a costa, porque é fundamental para que a gente possa ter uma planta ou, quem sabe, duas plantas de fertilizantes. Tem um plano nacional que prevê quatro plantas de fertilizantes. Nós temos todas as condições para termos duas das quatro aqui. Uma no Porto do Açú e uma no Porto do Itaguaí. Então, é isso. Então, vão discutir, Mink e Renata, e eu queria anunciar, eu estou apresentando uma CPI para uma auditoria na nossa dívida pública. Tem um dispositivo na Constituição de 89, que obrigava a instalação de uma comissão parlamentar. Eu estou aproveitando, porque, por conta dessa negativa da inscrição, da prorrogação do regime de recuperação, então, diz o artigo 36, deputado Carlos Mink, que participou da Constituição de 89, no prazo de um ano, a contar da promulgação da Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa promoverá comissão de exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. A comissão terá força legal de comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 2º. Por adas das irregularidades, a Assembleia Legislativa proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público e formalizará no prazo de 60 dias ação cabível. Então, nós sabemos que em 99, por conta da renegociação da dívida, foi muito rápida essa negociação com o governo Fernando Henrique e o governo Garotinho, na ocasião, e segundo os técnicos, pode ter sido ali ter o Estado confessado dívida maior do que devia. Há exemplo agora no regime de recuperação. Eles usaram um cálculo que foram mais 16 bi, não é isso, Luiz? 13 ou 16? Foi mais de 10, com certeza. De quê? Agora, na assinatura do regime de recuperação, primeiro que o governo abriu mão de todas as ações e, segundo, que o cálculo utilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional onerou em mais de 10 bilhões de reais o Estado. Sim, mas foi por causa do recálculo do serviço da dívida, exatamente. Por isso, então, esse é o momento em que nós fazemos uma revisão, uma auditoria, chamar os técnicos e vamos propor, deputado Luiz, eu vou propor que a V. Exª seja o presidente dessa CPI. E, V. Exª, da outra vez eu escolhi o relator, V. Exª poderá escolher o relator. Está ok? O senhor é um homem extremamente caridoso. Ok. Então, para discutir, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, queria registrar a presença de uma série de orixás que desceram do panteão dos deuses, estão hoje entre a prabe e a ignora aqui. Boa tarde, presidente André Siliano Democrático, deputadas, deputados. Venho, então, à tribuna debater o projeto que cria uma política estadual de fertilizantes e da outras providências. Primeiro, deputada Renata Souza, já falei e acentuo, e V. Exª já havia comentado comigo, como o Brasil está atrasado nesse ponto e como a guerra da Ucrânia serviu para forças reacionárias usarem esse pretexto para aprovar um indigno projeto de mineração em terra indígena. A própria Associação das Empresas de Mineração repudia esse projeto, porque vai estigmatizar, deputado André Siliano, toda a mineração brasileira e apenas 10% dos minerais ligados a fertilizantes, deputado Eleomar Coelho, estão em terra indígena. É inacreditável como as pessoas são omissas e usam um pretexto falso para seus vice-propósitos de agredir a integridade dos povos originais. Dito isso, deputado André Siliano, vejo que esse projeto, além de colocar a questão do gás, a questão das plantas e a questão da integração, tem preocupações que me são caras. Por exemplo, fala de alternativas de nutrição de plantas sustentáveis, fala de aumentar produção orgânica, fala de inovações tecnológicas, fala também de usar novas tecnologias para produção baseada em energia limpa. Então, deputado André Siliano, além de democrático, pode ganhar talvez uma alcunha de sustentável. Bem, e é nesse ponto que eu quero falar. Deputado Valdeque Carneiro, nos acompanhou quando os ex-ministros tivemos, na semana passada, em Brasília. Nós tivemos em audiência com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, e o ministro Fuchs, os nove ex-ministros do meio ambiente, cada um de um governo, cada um de um partido. Nós representamos, deputado Valdeque, mais de 30 anos de política ambiental, sendo que a gente tem uma característica em comum. Nenhum de nós destruiu as boas políticas anteriores, nenhum de nós atuou as mãos do IBAMA e da fiscalização, nenhum de nós permitiu agressão aos povos indígenas e suas terras. É o que nos une contra a demolição da área ambiental. Especialmente a ministra Carmen Lúcia, é a relatora, está relatando agora, isso está em votação no Supremo, vários projetos, entre os quais a questão da mineração em terras indígenas. E agora eu falo, é importante o projeto do deputado André? Sim. A audiência pública é necessária? Com certeza. E eu falo a posição da ecologia, da sustentabilidade. Deputado Eleomar Coelho, nós do meio ambiente, as experiências que já existem no Brasil e no mundo, mostram o seguinte, plantio direto. Muita gente não sabe o que é o plantio direto. Você, ao invés de revolver em profundidade, cultivar a terra usando também adubação verde. O que é adubação verde? Você usar o resto das plantas, das folhas, dos frutos, como insumos que são fertilizantes naturais. O que é combate biológico às pragas? Você usar, por exemplo, o besourinho que come a lagarta da soja. A Embrapa, deputado Márcio Pacheco, tem ajudado a aprovar todos os projetos ambientais, deputado Márcio Pacheco, nosso presidente da CCJ. A Embrapa é campeã de combate biológico às pragas. O Brasil é um dos países mais avançados, deputado Marta Rocha, no plantio direto e na adubação verde, só que isso é restrito. Há uma outra tecnologia que se chama integração agricultura pecuária-floresta. O que significa isso? Ao invés de compartimentar, você usa o próprio estrume animal como fertilizante. Então, ao invés de você segmentar agricultura pecuária e floresta, a integração dessas três linhas reduz consideravelmente a necessidade de fertilizantes. Então, para concluir, deputado André Ciliano, mais uma vez louvando o projeto, que tem umas quatro ou cinco, quatro ou cinco artigos ou incisos na linha da sustentabilidade, seguramente, na audiência pública, outras surgirão. Nós temos que não apenas garantir os fertilizantes, mas garantir a sustentabilidade e a redução da necessidade de fertilizantes, redução dessa dependência externa e eliminar de vez esse falso pretexto para agredir os povos indígenas e as terras indígenas. Parabéns, presidente André. Vamos à audiência pública, vamos para a sustentabilidade, vamos para os compromissos menos química, menos agrotóxico, mais adubação verde, mais combate biológico, mais plantio direto. É essa a minha opinião. Está presente o prefeito de Santa Maria Magdalena, Nilson. Seja bem-vindo. Para discutir, deputada Renata. Senhor presidente e senhoras deputadas, senhores deputados, venham à tribuna discutir o projeto de lei de autoria do deputado André Siciliano, que institui o plano estadual de fertilizantes e a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes e da outras providências. Importante dizer, senhor presidente, que podemos já vislumbrar numa primeira olhada a esse projeto, que se trata, do ponto de vista econômico, de um projeto que apresenta robustez ao argumentar em favor da sinergia das cadeias produtivas. De fato, o gás natural é o principal insumo da cadeia de fertilizantes nitrogenados e onde o Rio de Janeiro teria, inclusive, vantagem comparativa. Mas, no entanto, senhor presidente, esse projeto também segue a linha do Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 e o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas baseadas em alguns estudos de 2021. Mas é importante dizer que destacamos algumas preocupações e que, por óbvio, uma audiência pública é fundamental para que a gente possa ouvir a população do estado do Rio de Janeiro, mas também compreender que ambientalistas também devem ser articulados para esse debate tão importante. em 2021, 85% de todo fertilizante consumido no Brasil foi importado. A Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, é o maior fornecedor de fertilizante para o país. Isso quer dizer que essa proposta também vem a cabo da guerra, do contexto de guerra que estamos vivendo e as sanções à Rússia, uma vez que grande parte desses fertilizantes são usados no Brasil e importados de lá. Então, é por isso que a gente acha esse um projeto de lei emblemático, por conta da questão ambiental e da qualidade dos alimentos. A gente não pode apostar no uso indiscriminado de fertilizantes inorgânicos para que a reverberização, porque as reverberações ambientais não sejam tão trágicas como que a gente tem visto exatamente pelo uso de fertilizantes, em especial a poluição das fontes de água, degradação do solo, podendo contribuir inclusive para a geração de insetos mais resistentes e pragas. Existem, seu presidente, alguns estudos que traçam uma relação entre o crescente uso de fertilizantes e agrotóxicos com o surgimento da pandemia da Covid-19 e outros patógenos que surgem inicialmente em animais, mas que podem atravessar a barreira das espécies e infectar os humanos. Então, temos já ouvido vários debates ambientais com relação à chuva de fertilizantes, atingindo, inclusive, casas e comunidades tradicionais. É uma prática que utiliza, muitas vezes, aviões que pulverizam uma área inteira com fertilizantes e acabam poluindo fontes de água e viola, nesse sentido, direitos de comunidades tradicionais inteiras. Em suma, senhor presidente, esse é um debate central e importante que essa casa vai fazer, em especial com as audiências públicas, mas não tem qualquer possibilidade de nós não trazermos um olhar e uma preocupação ambiental em especial na produção de alimentos. Outro ponto, senhor presidente, é importante já destacar que fertilizantes químicos são ainda utilizados e, obviamente, não podemos achar natural que seja utilizado de forma predatória, ainda que saibamos que muitos adubos químicos sejam ainda utilizados na produção de alimento, o uso indiscriminado não deve ser uma política pública incentivada, pelo contrário, precisamos ressaltar que essa substituição ocorra por adubos orgânicos, que é mais simples, mais barato e muito mais adequado à saúde humana. Então, tal política contribui para a promoção de soberania alimentar do nosso povo, com acesso a alimentos e sem veneno. Então, dito isso, senhor presidente, a nossa preocupação é que esse projeto vem num amparo econômico importante, mas que, diante de tanta devastação ambiental, não podemos incentivar qualquer tipo de maior utilização de fertilizantes ou de adubos inorgânicos. Então, senhor presidente, carece, sim, de uma audiência pública, de chamarmos ambientalistas, chamarmos, inclusive, povos tradicionais para que a gente faça um debate qualificado e que, claro, em nome da economia e daquilo que se gera de debate com relação à guerra e à dependência dos fertilizantes desses países, não nos tragam outros problemas, em especial para o estado do Rio de Janeiro. A gente já viu as tragédias ambientais que estão colocadas em diferentes parâmetros em termos dos meios do meio ambiente, mas é, de fato, uma preocupação nossa, porque esse momento que a população vive em insegurança alimentar, não podemos ter mais um outro causador e incentivação da insegurança alimentar, que são alimentos aí com produtos que possam fazer mal à saúde da nossa população e, em especial, poluir os nossos lençóis freáticos. Então, que a gente possa fazer o debate adequado nessa casa, tenho certeza que o senhor presidente apoia esses diálogos, então, faremos com mais destreza e com mais qualidade. Muito obrigada, seu presidente. Próximo orador inscrito é o deputado Flávio Serafini. Obrigada. 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 Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Subo à tribuna para debater o projeto de lei 5686-2022, de autoria do deputado André Siciliano, que trata da instituição do plano estadual de fertilizantes e a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes e das outras providências. esse é um projeto pertinente porque tenta dar respostas para um problema que acaba de estourar no Brasil, que é a ausência de fertilizantes para alimentar a nossa cadeia produtiva. O Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que utiliza. Boa parte desses fertilizantes são importados da Rússia, que agora se encontra no meio de uma guerra, impactando todo o fornecimento mundial de fertilizantes, em especial o fornecimento ao Brasil, que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Então, o projeto busca instituir uma política estadual de produção de fertilizantes e, de alguma forma, ele traz para o Estado do Rio de Janeiro diversos aspectos que estão presentes no decreto nacional que buscou instituir a política nacional de produção de fertilizantes. Cabe destacar que o projeto apresentado pelo deputado André Siciliano é mais completo e vai além do plano nacional porque ele já estabelece de forma bastante objetiva investimentos imediatos como a criação de um centro tecnológico para fomentar essa participação, essa produção de fertilizantes, apontando o lugar e apontando fonte de investimentos. Então, do ponto de vista econômico, esse é um projeto que é muito pertinente e que dá respostas a um problema real. Nós apresentamos algumas emendas que vão no sentido de tentar abrir o escopo do projeto para alguns debates que a gente tem feito muito importantes no que diz respeito à produção agrícola no país. Primeiro, a gente não pode pensar a produção agrícola no nosso país sem, em todos os momentos, pensar também o papel central da agricultura e o papel central das políticas ambientais. Isso vale também quando a gente pensa a política de fertilizantes e os diferentes mecanismos de aumentar a produtividade da terra. Então, uma das emendas que a gente fez ao projeto foi para que o projeto institua uma política de fertilizantes e de biofertilizantes, para que a gente não tenha uma política centrada exclusivamente na produção de fertilizantes químicos, mas também na produção de biofertilizantes que são ambientalmente mais equilibrados, que não estão diretamente relacionados ao uso de químicos, de derivados do petróleo, etc. Então, permite uma produção mais ampla. É possível fazer isso, inclusive, alimentando outras cadeias, como o próprio projeto já sinalizava a importância de também se pensar toda a cadeia de resíduos sólidos, a gente busca, então, inserir de forma mais estruturante no projeto a questão dos biofertilizantes como parte dessa política. E, sendo coerentes com isso, a gente entende que isso deve estar relacionado não só a uma proposta de produção para atender ao mercado nacional, mas também pensando a agricultura e o meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente também faz uma proposta de que o conselho que o projeto de lei cria seja ampliado, tendo na sua composição órgãos ambientais do Estado e órgãos ligados à agricultura do Estado e à pesquisa agropecuária. Não dá para pensar o Estado do Rio de Janeiro se transformar num grande produtor de biofertilizantes, de fertilizantes com participação do Estado sem que a PESAGRO, por exemplo, a nossa empresa de pesquisas agropecuárias esteja cumprindo um papel ativo, preponderante nesse processo que, pela proposta do deputado André Brasiliano, vai ser induzido e estimulado pelo próprio Estado como mecanismo de uma política de desenvolvimento. Assim como não dá para pensar uma política dessa envergadura com toda interface ambiental que ela tem sem pensar a participação da Secretaria Estadual de Ambientes. E não dá para pensar que uma política como essa tem que ser também uma impulsionadora da nossa agricultura sem pensar a participação da nossa EMATER, da nossa empresa de assistência técnica e extensão rural o nosso braço principal na agricultura especialmente na agricultura familiar do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente vem aqui à tribuna falar de que o projeto é importante responde a uma questão que hoje atinge a produção agrícola do Brasil e do mundo e que a gente buscou aperfeiçoar aprofundando a necessidade de uma interface ambiental entre esse debate dos fertilizantes dos biofertilizantes e o mecanismo de fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia como parte de uma política de fortalecimento de uma agricultura que seja equilibrada ambientalmente socialmente justa e economicamente ativa. deputado Valdeque Carneiro para discutir. Senhor presidente e senhoras deputadas e senhores deputados eu tinha feito uma manifestação inicial sobre este projeto quando votei pela comissão de ciência e tecnologia e depois pela comissão de economia mas quero aproveitar o bom debate que está em andamento aqui na casa sobre esse bom projeto apresentado pelo deputado André Celiano para discutir com um pouco mais de calma essa proposta. Na verdade o projeto quer instituir como política pública do estado do Rio de Janeiro o plano estadual de fertilizantes e ao mesmo tempo estabelecer um tratamento tributário diferenciado para a cadeia produtiva desse setor. Lembro em primeiro lugar das condições favoráveis de que dispõe o Brasil e o Rio de Janeiro nesta área de fertilizantes. Condições que inclusive não justificam hipótese alguma que nós estejamos hoje importando mais de 80% dos fertilizantes consumidos em território nacional. e digo e digo isso porque nós temos uma produção avantajada de milho por exemplo base importante da produção de um determinado tipo de fertilizante o Brasil exporta muito milho para e passo com os Estados Unidos e com a China concorre cabeça com cabeça entre aqueles países que exportam milho em larga escala para todo mundo o Brasil tem uma produção de gás mal aproveitada na comissão parlamentar de inquérito deputada Marta Rocha que esteve conosco na CPI sobre a presidência do Luiz Paulo e sobre a relatoria do Márcio Pacheco uma das constatações aberrantes que fizemos é que o gás produzido no processo de exploração do petróleo é quase 60% dele reinjetado ou seja não é utilizado para desencadear novas atividades econômicas novos processos industriais e de produção então temos o gás temos o milho temos uma produção orgânica agroecológica absolutamente crescente e ao mesmo tempo temos também é inteligência instalada um parque científico é absolutamente qualificado que é a minha ver uma das principais se não a principal vantagem competitiva do Rio de Janeiro claro nós produzimos 80% do petróleo isso é uma mega vantagem competitiva mas se a gente trabalha do ponto de vista da renovação das matrizes energéticas do ponto de vista da finitude dessa riqueza é claro que o trunfo mais duradouro o trunfo mais longevo o trunfo que não terá fim é a inteligência instalada no Rio de Janeiro nas nossas universidades nos nossos institutos de pesquisa e portanto o Rio de Janeiro tem tudo para estimular o Brasil inclusive a ter uma agenda própria de produção formulação distribuição aplicação de fertilizantes quero mostrar inclusive a contradição a positiva contradição que esse projeto coloca é o Rio de Janeiro tentando tentando estabelecer uma política que desenvolva soberania na produção de fertilizantes enquanto o governo Bolsonaro que além de matriz autoritária é um governo de matriz ultraliberal entreguista vem destroçando destroçando os equipamentos públicos que nós tínhamos como por exemplo as fábricas de fertilizantes subsidiárias da Petrobras que foram sendo fechadas uma a uma sobretudo a Araucária no Paraná de grandes proporções por isso quero ressaltar a importância do projeto a importância de envolver a Faperge como indutora da pesquisa sobre fertilizantes a importância de termos o Fundo Soberano sendo assumido cada vez mais como um instrumento de fomento ao desenvolvimento estratégico do Estado e o desenvolvimento estratégico do Estado passa por ciência tecnologia formação de quadros e inovação por isso fiz a emenda ao Fundo Soberano para que a área de ciência e tecnologia não fosse esquecida como uma área que pudesse ser beneficiária de investimentos dos recursos do fundo o Flávio lembrou agora a importância da EMATER eu quero ressaltar Flávio também a importância da PESAGRO da nossa empresa ferreninha estadual de pesquisa agropecuária ou seja nós temos tudo para consolidar essa agenda independente das emendas que foram apresentadas esse é um debate muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil muito obrigado não havendo quem queira discutir a presente proposta recebeu 36 emendas e retorna as comissões a presidência chama os trabalhos a ordem e vamos voltar aos vetos ok eu faço uma uma ponderação ao deputado Valdeque Flávio em relação ao veto que o acordo foi cumprido da Secretaria de Estado de Educação da publicação do decreto que salvo melhor juízo acho que todos os vetos estão acordados a gente manter os vetos desde que combinado o acordo feito cumprido perdão o caso desse veto assim como o deputado Márcio Pacheco ao longo de todo o debate sobre a matéria deixou muito claro que a posição do governo seria de encaminhar pela manutenção do veto de nossa parte também embora nós tenhamos defendido a instalação de um GT que afinal de contas foi publicado na semana passada Márcio é isso mesmo? na semana passada uma parte desse acordo envolvia também a possibilidade de voltarmos André além do GT voltarmos a carga horária do primeiro ano do ensino médio a mesma carga horária do ano passado independentemente disso nós não tínhamos nos comprometido no nosso caso aqui dos nossos mandatos de votar pela derrubada do veto nós não tínhamos assumido esse tipo de compromisso apenas lembrando que uma parte desse acordo foi cumprida sim com a publicação do GT mas a outra parte ainda está em aberto que é o retorno dos dois tempos da disciplina de sociologia que isso faria com que o primeiro ano do ensino médio da rede estadual continuasse do mesmo jeito que no ano passado e a gente ganhasse o tempo necessário para debater a reforma portanto é o esclarecimento que eu queria dar senhor presidente eu vou complementar ao deputado Valdeck na verdade a nossa proposta e eu mesmo apresentei para o governo o compromisso de que eu encaminharia pela manutenção do veto seria caso o governo aceitasse o retorno da disciplina sociologia e retirasse somente um tempo de português e matemática para que esse um tempo de português e matemática deputado Marcio marcasse o início da implementação do novo ensino médio mas sem afetar nenhuma das disciplinas senhor presidente isso não é um detalhe a gente está falando eles queriam eles retiraram uma disciplina isso na grade regular porque nas escolas da rede que já tem horário integral o impacto das mudanças foram muito maiores eu cito o exemplo das escolas interculturais mas também tem as escolas de administração de formação técnica todas elas tiveram as suas propostas curriculares absolutamente impactadas pelas modificações que o governo fez e recebi o relato de diversas escolas e hoje temos um número considerável de escolas no estado que já estão em horário integral que consideram que seu projeto político-pedagógico foi gravemente maculado e aí a importância do grupo de trabalho para a gente tentar reverter para frente mas como o governo não topou o acordo que a gente propôs a gente vai manter o encaminhamento pela derrubada do veto não obstante o esforço do deputado Márcio Pacheco eu quero destacar de avançar no acordo conseguiu a publicação do GT que tem um papel muito importante a ser cumprido mas o acordo que a gente se propôs e se comprometeu é de que aceitaria a manutenção do veto por unanimidade seria manter todas as disciplinas que já faziam parte do currículo do ensino médio no estado do Rio de Janeiro pela ordem presidente é rápido e sobre o mesmo tema peço atenção também do deputado Márcio Pacheco Valdeque Serafine seguinte deputado Márcio Pacheco como de hábito reconheço seus méritos está virando uma rotina eu sou até criticado por isso mas não tenho como não reconhecer sob o olhar sorridente do nosso eterno socialista ferreirinha libertária educacional seguindo meus companheiros e coautores Valdeque Serafine eu acrescento Serafine o seguinte o deputado Márcio Pacheco conseguiu em tempo recorde a publicação do decreto com a comissão mandou pra gente se não me engano no dia seguinte ou dois dias depois agora duas observações primeiro nessa comissão não sei se Valdeque e Serafine atentaram não há nenhuma representação estudantil que são os principais interessados junto com os professores eu acho que caberia isso poderia ser acrescentado não tiraria o conteúdo mas então a gente vai discutir reforma curricular sem os estudantes participarem há várias entidades estudantis a segunda questão Serafine Valdeque e presidente da CCJ meu amigo ecoespiritual Márcio Pacheco sobre o mesmo tema já concluo para não me alongar sobre o mesmo tema Valdeque dos diretores da escola pública foi o último dia do conte esse conselho não foi implantado uma das coisas que a lei determina é que um diretor de escola deputado Ferreirinha vossa excelência que se dedicou que se dedicou fundamente a educação podem juntar as suas matrículas numa mesma escola para um diretor não ficar com o pé numa outra escola em outro município algo que vossa excelência nunca permitiria na vossa secretaria e isso ainda não foi cumprido isso não tem a ver diretamente com o assunto mas tem a ver indiretamente porque a gente está discutindo uma lei nova numa comissão em tempo recorde acionada pelo Márcio Pacheco que faltaram os estudantes e correlatamente uma outra lei já em vigor que não tem o conselho dos diretores e não tem o direito deles de acumularem as suas matrículas numa mesma escola deputado Renan Ferreirinha em seguida deputado líder do governo Márcio Pacheco presidente primeiro uma honra estar de volta aqui queria saudar vossa excelência saudar meu eterno líder Carlos Mink grande parceiro dizer que todos os amigos colegas aqui dessa casa um grande prazer estar de volta e agradecer que a gente segue defendendo o nosso Rio de Janeiro lutando pela educação presidente alguns centavos dessa alguns espetacos nessa discussão primeiro o Mink pontuou aqui de uma maneira muito sábia a importância da valorização dos nossos diretores você tem diferentes questões que são importantes dedicação exclusiva e tudo que a gente precisa ir trabalhando migração essa valorização agora falando da parte curricular da reforma eu acompanho esse tema há bastante tempo acredito que é um tema necessário para o Rio de Janeiro estar avançando nessa discussão agora não é só o que é o como que também muito importa saudar aqui o líder Marcio Pacheco líder de governo também com todo o seu esforço e todo o seu trabalho e sei que está trabalhando muito em prol dessa comissão para isso a forma como essa discussão precisa ser conduzida como a gente precisa ter uma celeridade sim eu acho até aqui Flávio que a gente precisa ter uma maior celeridade dentro desse ano para chegarmos de uma maneira clara presidente seja nesse semestre seja nos próximos meses mas sem prejudicar a ponta não pode fazer com que a ponta com que a escola fique à mercê então essa é a discussão necessária eu sou a favor da gente avançar sim nessa discussão com uma maior celeridade o Rio de Janeiro é um dos dois únicos estados do Brasil que ainda se encontra nesse mesmo estágio de discussão da reforma do ensino médio conversava agora com o deputado Valdeck a gente não precisa avançar com o plano estadual de educação você tem questões muito pertinentes mas que a gente consiga com essa comissão ter a celeridade necessária e uma melhor comunicação com todas as escolas estaduais que dependem obviamente disso sem contar com a inclusão de todos os agentes Marcio que é muito importante incluindo os nossos alunos os responsáveis incluindo os diretores professores servidores de maneira geral e todos os profissionais de educação então fica aqui a minha opinião obrigado presidente deputado Marcio Pacheco senhor presidente diz na palavra de Deus que um grão de a palavra é sagrada a palavra é sagrada agora sim na palavra de Deus diz que basta um grão de mostarda que você dá ordem à montanha e ela se jogará ao mar olhando o deputado Carlos Mink tem fé demais hoje está vendo Mink se basta um grão de mostarda o Mink hoje se ele pedir uma montanha inteira vai se jogar no oceano meu querido irmão Carlos Mink senhor presidente brincadeiras a par dizer que de fato nós tivemos uma uma conversa muito profícua a respeito desse tema no colégio de líderes e nas reuniões que depois nós tivemos a oportunidade de fazer com o deputado Valdeck e o presidente da comissão de educação deputado Flávio Serafini o secretário de educação se apresentou numa audiência proposta pelas comissões junto com sua equipe técnica e ali foram apontadas todas as questões pertinentes a esse tema de fato o novo ensino médio já está em andamento a lei federal está sendo aplicada no nosso entendimento e digo o nosso entendimento como líder do governo e como governo e apenas o entendimento respeitando a opinião dos meus colegas derrubar o veto da minha opinião já perdeu o objeto a lei já está em andamento e por essa necessidade senhor presidente no nosso entendimento derrubar o veto com o carro andando causará ainda mais prejuízo a toda essa rede vai causar ainda mais confusão como nós nos propusermos o secretário de educação veio a esta casa respeitando o parlamento publicou sob vossa orientação o grupo de trabalho e a ideia era que no grupo de trabalho nós tivéssemos as metas a serem aplicadas para dar andamento a uma determinação federal senão não precisaria de grupo de trabalho então no meu entendimento eu entendo os encaminhamentos já feitos mas aquilo que me fora provocado no mesmo dia nós cumprimos então quero pedir um compromisso dessa casa de que pela manutenção de que nós votássemos e votemos agora pela manutenção do veto por quê? porque é o grupo de trabalho junto com esta casa que dará a efetiva continuidade do que precisa ser feito numa lei que já está sendo implantada nós não estamos inventando a roda então uma vez que o ensino médio já está sendo implantado eu quero pedir a colaboração dos deputados para entenderem que é no grupo de trabalho proposto pela casa que nós demos cumprimento e que nós vamos dar os andamentos necessários agora mesmo que o veto seja derrubado o ensino médio o novo ensino médio não vai parar presidente a lei não é nossa a lei é uma determinação federal então eu quero pedir pela manutenção do veto mas sobretudo brincadeira que eu fiz com meu querido irmão Carlos Mink com fé de que nós fizemos tudo que foi possível inclusive fazendo com que a casa participasse efetivamente da implantação do programa por isso quero pedir a de vossa excelência que se cumpra aquilo que nós pelo menos tentamos avançar no acordo proposto no colégio de líderes pela manutenção do veto como diz o poeta Caetano Veloso com fé em Deus eu não vou morrer tão cedo vamos a votação para encaminhar para encaminhar pela manutenção o veto senhor presidente eu vou ler e peço já assistência para que possa abrir o painel em discussão em discussão única veto total aposto ao projeto de lei 4642 de 21 de autoriza os deputados Valdeque Carneiro Carlos Mink André Ciliano e Flávio Serafim expõe-se a implementação do disposto na lei federal número 13.415 de 16 de fevereiro de 17 no âmbito do sistema do ensino do estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependendo de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos para emitir parecer pela comissão de mentos condicionais e vetos deputado presidente Marcelo Dino deputado Marcelo Dino aproveitar o momento e saudar aqui a vereadora de Mesquita Cris Gêmea seja bem-vindo deputado Marcelo Dino deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Rosenberg Reis pela manutenção senhor presidente esse instante está aberto o painel de votação e a presidência passa para encaminhar deputado Valdeque Carneiro eu queria nesse encaminhamento dialogar com o que disse o deputado Márcio Pacheco líder do governo que pode-se ter a impressão a partir da intervenção do deputado Márcio Pacheco que esse projeto Márcio propõe a interrupção da reforma do ensino médio viu Márcio e isso não é verdade isso não é verdade esse projeto não trata de fazer ou não fazer a reforma do ensino médio até porque André isso não é da nossa alçada essa é uma lei federal de 2017 o que esse projeto propõe é um cronograma diferente de implantação da reforma do Rio de Janeiro para que não aconteça o que está acontecendo que é uma grande confusão nas escolas estaduais então essa reforma do ensino médio que já está em curso no Rio de Janeiro esse projeto não se propõe a interrompê-la agora era razoável era razoável que as escolas as direções as representações dos profissionais da educação dos estudantes como lembrou aqui o Carlos Mink pudessem participar de uma discussão responsável e aprofundada sobre isso então assim não é não é verdadeiro que o projeto queira parar a reforma porque ele não tem esse condão a Assembleia Legislativa não tem esse poder o que a gente está propondo é que haja um cronograma diferente um cronograma diferente que evite deputado Márcio Pacheco a confusão que o governo está produzindo nas escolas aliás esse projeto eu falei com o secretário Alexandre Valle era um projeto bom para o governo que evitava essa balbúrdia aí a palavra que agora cabe verdadeira balbúrdia os profissionais das escolas não sabem o que fazer não receberam nenhuma orientação não demoraram a receber as emendas das disciplinas aliás nem sabiam quais seriam as disciplinas uma verdadeira confusão para evitar essa confusão o projeto propunha não suspender a reforma mas um outro cronograma uma outra agenda até porque Márcio o que o governo não fez e que deveria ter feito antes de começar esse processo é fazer o plano estadual de educação que é a base da reforma e o Rio de Janeiro provavelmente ao lado do Amapá é um dos dois estados da federação que não fizeram esse dever de casa básico o governo Cláudio Castro não deu importância a isso isso prepararia a reforma o plano estadual de educação é uma matriz para a reforma que o Rio de Janeiro não tem porque não fez então peço aos nossos colegas que reflitam sobre isso as escolas estaduais estão batendo cabeça não porque seus profissionais sejam incompetentes ou suas direções sejam incompetentes ao contrário são muito competentes e muito dedicados mas não há orientação segura não há diretriz segura há um barata voa nas escolas estaduais justamente porque não houve o que esse projeto está propondo que haja haja um diálogo um debate uma interlocução entre o governo e a comunidade educacional por isso peço a todos e todas que votem sim pela derrubada do veto não para parar a reforma que o projeto não tem poder para isso mas para que o Rio de Janeiro possa sim fazer uma verdadeira reforma discutindo com as escolas com as direções e com a comunidade educacional o encaminhamento é sim pela derrubada do veto para fazer uma reforma de alto nível do Rio de Janeiro não essa confusão que está acontecendo nas escolas estaduais para encaminhar presidente deputado Flávio Serafini pelo PSOL e seguida deputado Márcio Pacheco pela liderança do governo obrigado senhor presidente nós do PSOL queremos também encaminhar um voto sim pela derrubada do veto eu peço atenção dos deputados e deputadas o que esse projeto propõe ele propõe um calendário de implementação da reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro por que ele faz essa proposta porque pelo calendário nacional a implementação se iniciaria esse ano e dessa forma a gente já retomaria as aulas presenciais com um currículo completamente diferente só que não se muda o currículo numa rede com mais de mil escolas sem se debater com as comunidades escolares infelizmente com a pandemia com a troca de três secretários durante a pandemia não houve debate com as comunidades escolares as novas disciplinas as novas emendas o que cada professor vai dar em sala de aula só chegou nas escolas na sexta-feira antivéspera do início do ano letivo além disso até hoje nós temos escolas em que os professores ainda não foram lotados por que? porque tem disciplina que está sendo oferecida por esse novo currículo que ainda não se tem clareza de qual é o professor habilitado para dar aula dessa disciplina além disso ao excluir disciplinas do currículo como por exemplo foi o caso da sociologia no currículo mínimo mas outras disciplinas nas escolas em horário integral você criou às vésperas do início do ano letivo uma situação em que centenas milhares de profissionais de educação ficaram sem ter turmas para serem lotados a gente buscou um acordo com o governo a gente propôs uma mediação onde não se retiraria nenhuma disciplina do currículo antigo mas se reduziria o tempo de duas disciplinas para já começar a implementação do novo ensino médio sem ter um impacto tão grande no currículo dos estudantes o governo se negou a fechar um acordo o secretário de educação se negou a fechar esse acordo e com isso a gente viu o caos que se desenhou nas escolas e que continua se desenhando eu quero falar o seguinte para quem está nos acompanhando a educação básica pública é a escola que forma a nossa juventude especialmente a juventude pobre que tem na educação muitas vezes o único caminho para ter acesso ao emprego digno ao permitir uma mudança tão estruturante feita de forma tão improvisada tão sem debate tão sem planejamento o que a gente está permitindo é a precarização da formação dos nossos estudantes é relegar a nossa juventude especialmente a mais pobre aquela que só tem a escola pública como opção uma formação aligerada uma formação de menor qualidade eu repito o nosso projeto não entrou no mérito se a reforma é boa ou ruim o que a gente quis estabelecer foi um calendário para que ela ao se estabelecer garantisse debate participação dos estudantes participação dos professores e participação de toda a comunidade escolar para encaminhar pela liderança do governo pela liderança do governo deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu quero dizer ouvindo os meus colegas que me antecederam e quando o projeto de lei aplica uma proposta de uma formulação de calendário obviamente ela impõe sobre a aplicação do ensino médio sim uma reformulação de algo que já está em andamento e no nosso entendimento isso causará ainda mais confusão o grupo de trabalho se propôs juntamente com o parlamento justamente a ajustar essas pontas que estavam eventualmente soltas e eu quero dizer e dar mais uma informação importante chamando a atenção dos meus colegas e pedindo o voto pela manutenção do veto não me lembro nesta casa deputado do salema uma pauta de tamanha envergadura e importância em que o CEP não estivesse presente defendendo tal tema não me lembro um tema desta envergadura se confusão estivesse de fato de tal monta em que o CEP e os profissionais de educação não estariam aqui nesta casa representados defendendo esta matéria portanto não que seja que a informação não seja procedente mas esta informação de que a confusão impera não é real e por que ela não é real porque se fosse assim esta casa estaria absolutamente formalmente representada pelos representantes do CEP que estariam aqui defendendo a derrubada do veto e não estão por que? porque houve sim o diálogo o grupo de trabalho deputado Samuel Malafaia está acontecendo o secretário de educação esteve aqui na casa conversou com os deputados colocou a comissão à disposição para que a implantação deste mecanismo do ensino médio fosse feito a várias mãos e se isso não tivesse acontecido o CEP que é profundamente respeitado por esta casa estaria aqui defendendo a derrubada do veto e não está portanto com muita tranquilidade deferência aos meus colegas eu quero pedir que nós tenhamos agora muita responsabilidade e acompanhemos aqui o que foi feito o secretário de educação veio a esta casa eu participei de todas as audiências públicas das reuniões e nós formulamos o entendimento de que esta casa integraria e integrará o grupo de trabalho para ajudar na efetivação deste plano portanto não houve nenhuma falta de cumprimento de acordo e repito se não fosse assim o CEP estaria aqui contraditando o que eu estou dizendo e não está então agradeço aos que estão acompanhando o voto pela manutenção do veto porque é um compromisso do governo do governo Cláudio Castro é implantar de forma responsável o ensino médio responsável e repito o grupo de trabalho está em vigor e continuará em vigor para dar ao parlamento vez e voz para que tudo seja feito como acordado e combinado com esta casa por isso mais uma vez o meu encaminhamento com responsabilidade é pela manutenção ao veto para encaminhar presidente encaminhar deputado Carlos Mink em seguida vamos à votação eu queria deputada Célia Célia Jordão estava no plenário virtual há pouco daqui a pouco voltamos deputado Carlos Mink presidente já já eu vou fazer uma fala aqui sobre Angra e Paraty Nova Iguaçu Belforro os queimados e aí eu quero que vossa excelência esteja no online um instante obrigado quita também falo falo agora presidente então para encaminhar pelo PSB bem eu já falei sobre o projeto eu sou coautor do projeto então por coerência eu peço a derrubada do veto já votei nossa bancada já votou também em relação ao que eu falei antes sentimos a falta dos estudantes no conselho e também sentir falta do cumprimento da lei da valorização dos diretores respondendo deputado Márcio Pacheco eco espiritual a sua questão eu digo apenas o seguinte pelo visto pelo andar da votação o veto será mantido o veto será mantido mas a discussão vai continuar vossa excelência foi feliz ao se comprometer independente do resultado ao decreto que vossa excelência mesmo foi um dos articuladores e eu lhe pediria até deputado Márcio Pacheco se vossa excelência conseguisse incorporar os estudantes eu acho que esse dedo esse dedo eu entendo que tem acordo tem acordo e depois Márcio Pacheco eu sei que vossa excelência é um fã da comissão do cumpra-se sempre gostou da comissão do cumpra-se vamos fazer o cumpra-se da lei da valorização dos diretores então pronto com esses dois pontos e com a questão de Angra e Paraty eu encerro a minha fala para a alegria do presidente André Siciliano deputado Anderson Moraes presidente boa tarde quero aqui aproveitar a oportunidade para registrar a presença do eterno prefeito de Itatiaia Dudu está aí participando hoje está aqui dentro do plenário só registrar a presença do prefeito aqui seja bem-vindo Dudu a presidência irá proceder a chamada deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas Bebeto o presidente já votou brasão deputado brasão deputado Bruno Dauari deputado Bruno Dauari deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado coronel Jairo deputado coronel Jairo deputado Daniel Librellon deputado Daniel Librellon deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputada enfermeira Rejane deputado enfermeira Rejane presente vai votar deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Paubel, deputado Felipe Paubel, deputado Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputada, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Dino, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Galberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Noel de Carvalho, deputado Renato Zaca, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelá, deputado Rodrigo Bacelá, deputada Rosane Félix, deputada... Tem que votar no sistema, por favor, Rosane. Deputado Tiago Pampolha, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdo Ceaza, deputado Valdo Ceaza, deputado Elton José, deputado Elton José. O presidente será proceder à segunda chamada. Rosane, esse seu fundo aí é internacional, hein? É o virtual do virtual. Alexandre Freitas, Alexandre Freitas. Brazão, Brazão. Bruno Dauari, Bruno Dauari. Daniel Librelon, Daniel Librelon. Eurico Júnior. Eurico Júnior. Fábio Silva, Fábio Silva. Filipe Soares, Filipe Soares. Filipe Poubel, Filipe Poubel. Giovanni Ratinho, Giovanni Ratinho. Gustavo Schmidt, Gustavo Schmidt. Gustavo Tutuca, Gustavo Tutuca. Jorge Felipe Neto, Jorge Felipe Neto. Léo Vieira, Léo Vieira. Luiz Martins, Luiz Martins. Marcos Abraão, Marcos Abraão. Marcos Miller. Marcos Miller. Noel de Carvalho. Noel de Carvalho. Renato Zaca. Renato Zaca. Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim. Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar. Tiago Pampolha. Tiago Pampolha. Valdo Seaza. Valdo Seaza. Eliton José. E Eliton José. A presidência proclama o resultado. Votaram 44 senhores parlamentares. Ratinho votou? Votaram. 45 senhores parlamentares. 16 sim. 28 não. Uma abstenção. O veto foi mantido. Anuncio. Veto total aposto a projeto de lei 4383-A de 21, de autoria dos deputados. Coronel Salema, Alana Passos, Rodrigo Amorim, Lucinha, Rubens Montempo, Eurico Júnior, Carlos Mink, Marcelo Dino, Marcelo Caberereiro, Baldecido da Saúde, Dionísio Lins, Giovanni Ratinho, Brasão, Franciane Mota, Jair Bittencourt, Eliton José, Vandro Família, Tia Ju, Marta Rocha, Atila Nunes, Marcos Miller, Márcio Canella, Daniel Librelon e Bebeto. Que autoriza o Poder Executivo a criar o quadro complementar de servidores da área técnica da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro e da UTA de Providência. Pedendo de parecer da Comissão de Emendos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer pela comissão, deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo... Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Pela manutenção, seu presidente. Então, esse, deputado Márcio, estava acordado... Então, vou votar... Deputada Marta, esse foi acordado lá da mensagem, está certo? Então, acordamos de manter o veto. Eu vou fazer simbólico, está ok? Com autorização do plenário, senhores que aprovam, olhem como estão. Aprovado. Então, vamos à votação simbólica. Em votação, manutenção do veto total ao projeto de lei 43-83A de 21. Os senhores que aprovam, olhem como estão. Aprovado o veto mantido. Veto total ao posto ao projeto de lei complementar 43-2021. De autoria dos deputados André de Celiano, Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Flávio Serafim, Samuel Malafaia, Renata Souza, Sérgio Fernandes, Bebeto, Carlos Mique, Zeidã, Lucinha, Marta Rocha, Atila Nunes, Enfermeira Regiane, Marcos Vinicius, Dionísio Lins, Subtenente Bernardo, Eleomar Coelho, Célia Jordão. Rodrigo Amorim, Mônica Francisco, Tia Ju, Anderson Alexandre, Valdecido da Saúde, Vandro Família, Jair Bittencourt, Marcos Miller, Jorge Felipe Neto, Doutor Deodalto, Marcelo Cabelereiro, Luiz Martins, Noel de Carvalho, Daniel Librelon, Giovanni Ratinho, Márcio Canella, Marcelo Dino, Eliton José, Eurico Júnior e Valdo Serraza. Que altera a lei complementar 132 de 25 de novembro de 2009 e a lei complementar 154 de 25 de novembro de 2013, dependendo de pareceres das comissões de imensos condicionais e vetos. Deputado Luiz. Senhor presidente, eu queria lembrar que no dia 4, ontem, foi publicada a sanção da lei complementar número 201 de 22, que trata da mesma matéria. Acordo pela manutenção de voto. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. É o único que diz o nome do Brasil saber disso, senhor presidente. Rosenberg Reis? Não tem outro. Só que minha mãe estava com raiva de mim. Eu vou colocar esse nome bonito. Um nome bonito. Pela manutenção, senhor presidente. Então, com autorização do plenário, senhores que aprovam, eles não estão aprovados. Vamos votar simbolicamente. Então, em votação, a manutenção do veto total aposto ao projeto de lei complementar 43 de 21. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Veto mantido. Veto total aposto ao projeto de lei 4348 de 21, de autoria do deputado André Ciliano, que altera a lei estadual 5.355 de 23 de dezembro de 2008 e a lei estadual 6.601 de 28 de novembro de 2013, dependendo de pareceres da comissão de imensos condicionais e vetos. Senhor presidente, ontem foi promulgada a lei 9626 de 4 de abril de 22, que trata do mesmo tema, senhor presidente. Ok. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Eu gosto quando o senhor me chama, que eu me sinto importante, senhor presidente. Pela manutenção, senhor presidente. Com autorização do plenário, para votarmos simbolicamente, veto total aposto ao projeto de lei 43 de 48. Seus que aprovam, eles estão aprovados. Então, em votação, veto total aposto ao projeto de lei 43 de 48, pela manutenção do veto. Seus que aprovam, eles estão aprovados. Veto mantido. Agora vamos ao projeto de número 5.299 de 22, em regime de urgência, discussão única de autoria do deputado Alexandre Freitas e Dionísio Lins, que altera a lei 5.427 de 1º de abril de 2009, da Outras Providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça e Servidores Públicos. Pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Enquanto não se resolve aqui o parecer, eu queria... Deputada Célia, deputado Eliomar, queria propor amanhã, às 13 horas, uma reunião do Colégio de Líderes ampliada, para que nós possamos discutir a questão da ajuda aos municípios. Está ok, Célia? Obrigada, presidente, pela condução, mais uma vez, importante, sobre a sua liderança. Tenho certeza que essa casa, mais uma vez, vai prestar o auxílio devido à população fluminense. Eu estou aqui no meu município. Eu estou aqui no meu município. Realmente, a situação é bastante complicada. E no momento que eu entrei mais cedo em contato com a Vossa Excelência, eu estava chegando no bairro onde aconteceu o maior desastre, a Monsuaba, e lá não está pegando sinal nenhum, nem de celular e nem de internet. Por isso, não consegui falar com o senhor somente agora, e mesmo assim, muito instável. Mas agradeço. Vou procurar estar presente nessa reunião de amanhã. Muito obrigada, presidente. Ok, às 13 horas. Nossos sentimentos aí, a população de Angra, como também de Paraty, Nova Iguaçu, queimados, Mesquita, Belfor Roxo, todos os municípios atingidos fortemente pelas chuvas. Deputado Márcio Pacheco. Vou designar o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer pela CCJ no projeto 5.299 de 22, senhor presidente. Deputado Luiz. Senhor presidente, os deputados Alexandre Freitas e Dionísio Lins pretendem alterar uma lei estadual existente, que é a 5.427 de 2009, e que eles querem alterar o artigo 69, introduzindo os parágrafos 1º e 2º. É requisito de admissibilidade do processo administrativo sancionatório a apresentação de prova ou indicativo de prova de infração administrativa quando da instaração do respectivo procedimento. Sem análise de mérito, senhor presidente, em se tratando de infração administrativa, modificação de lei estadual existente, o nosso parecer é pela constitucionalidade. Pela comissão de servidores públicos, deputado Flávio Serafini. Deputado Marques. 13 horas amanhã vamos fazer uma reunião com o Colégio de Líderes Ampliado. Ainda possivelmente no 18º ou na minha própria sala lá no 8º. Sr. Presidente, deputados, deputado Alexandre Freitas, vou dar parecer ao projeto de lei 5.427, projeto de lei 5.299, que altera a lei 5.427, é o único parecer de comissão. Então, pelo regimento da Casa, a rigor se der o parecer contrário, o projeto vai para arquivo. Então, eu chamo a atenção do deputado Alexandre Freitas, porque tenho muitas dúvidas com relação ao conteúdo desse projeto. O projeto, ele trata, obviamente, de um tema que é relevante, que é do direito de defesa de qualquer indivíduo, especialmente de agentes públicos, que sejam acusados, tendo como único elemento de prova o testemunho ou a denúncia de outro agente público. O projeto, deputado Alexandre, busca regulamentar essa lei para que o testemunho de um agente público não seja considerado elemento de prova. Mas aí eu vejo dois problemas. Primeiro, o projeto trata da abertura de processo administrativo e não de condenação. Então, se um agente público presencia um ato de infração e faz uma denúncia, o poder público vai ficar impedido de abrir um procedimento administrativo porque tem uma lei que vai dizer que está proibido. Então, isso é um problema, porque o agente público, ele tem que ser dotado de boa fé e o testemunho dele pode abrir um procedimento. Agora, para condenar, só a palavra do agente público, talvez seja excessivo. E aí a necessidade de ter outros elementos comprobatórios. Agora, é para abrir, ou seja, é requisito de admissibilidade do processo administrativo. Então, esse é um diálogo que eu quero travar com o autor, que por mais que eu entenda o sentido do que ele quer apresentar, eu acho que talvez a gente devesse colocar isso como procedimento condenatório e não como abertura de processo administrativo. O outro elemento é que a gente pode ter uma situação onde a gente tenha diversos agentes públicos testemunhando uma conduta ilegal de outro agente público. Não ser só um, serem vários. E aí você passa a ter vários testemunhos e não somente um, o que pode ser um aspecto que fortaleça. Então, eu vou apresentar entendendo que o projeto levanta um debate importante pela garantia do direito à defesa, mas que ele precisa de aperfeiçoamentos para cumprir o objetivo que eu entendo que ele se propõe, eu vou apresentar um parecer favorável com emendas. Uma das emendas para deslocar a vedação da abertura de processo administrativo para procedimento condenatório. Vou fazer essa redação aqui, e vou fechar melhor. O segundo, para colocar que não pode ser base o testemunho de um único agente público. Porque se você tiver várias provas testemunhais, aí tem que ser analisado o cabo a caso para ver se aquilo é suficiente para um processo condenatório. Então, o parecer da comissão de servidores é favorável com emendas destacando a necessidade de se aprofundar um debate sobre esse tema, de realizar uma audiência pública, ouvir os diferentes atores e sem me comprometer com um voto final favorável ao projeto de acordo com o que sair de redação final desse projeto. Então, o parecer da comissão de servidores é favorável com emendas. Ok. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Esse projeto em coautoria com o deputado Dionísio Lins visa reparar uma disparidade de armas histórica que acontece no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Hoje, o cidadão, ele fica literalmente refém do agente público e a gente sabe que nem todos os agentes públicos atuam com probidade, com honestidade e, principalmente, com responsabilidade na hora de exercer a sua atividade fiscalizatória. O que a gente quer aqui é retirar essa capacidade do agente público de, simplesmente, autuar sem juntar qualquer tipo de prova da suposta irregularidade. Uma das divergências já foram sanadas aqui em plenário, onde o deputado Luiz Paulo concordou com o argumento de que a gente está lislando sobre procedimento e não sobre processo, coisa que seria de competência exclusivamente federal, ainda que eu discorde dessa dessa competência exclusiva que consta na Constituição, deveriam os Estados poder legislar sobre processo também, mas, infelizmente, é o pacto federativo que nós temos. Mas a nossa competência para legislar sobre procedimento é bastante clara na Constituição de 88. Eu vou discordar do argumento do PSOL porque eu entendo que quando o cidadão ele se vê obrigado a se defender de um processo sem qualquer lastro probatório, isso já causa um ônus muito grande. Não se sabe quanto que custa um advogado para defender um cidadão? Deveríamos saber. Eu conheço porque eu já cobrei muito por isso enquanto eu advogava e já me deparei com autos de infrações extremamente irresponsáveis para não dizer o pior, porque lá ficava muito verificada a tentativa do fiscal de tentar extorquir o empreendedor no estado do Rio de Janeiro. Então eu tenho que discordar do posicionamento do PSOL que diz que precisa-se fazer uma audiência pública porque os empreendedores do estado do Rio de Janeiro estão querendo urgência na aprovação desse projeto. Uma semana faz muita diferença para quem recebe um fiscal e que muitas vezes se quer o dono do empreendimento está lá para acompanhar a fiscalização. Fica a cargo de um funcionário ter que acompanhá-lo e obviamente que o funcionário ele não vai interpelar o fiscal de forma adequada. Então é de extrema urgência e eu agradeço até o deputado Valdeck que se propôs a retirar as emendas a emenda que ele propôs. O PSOL eu estou aqui deputada Dani deputada Renata Serafine eu estou aqui apelando ao bom senso e a sensibilidade de vocês para que a gente retire essa emenda para que a gente consiga a aprovação desse projeto e que o cidadão do Rio de Janeiro tenha mais tranquilidade na hora de receber um fiscal que ele não fique refém única e exclusivamente da palavra desse fiscal na hora de autuá-lo. A parte... Na verdade eu compreendo a ideia de vossa excelência tenho, digamos proximidade com ela mas a autuação em si não deveria ser ela mesma já um instrumento de sanção a autuação feita por um fiscal deveria ser um móvel para abertura de um procedimento e aí sim nessa autuação o fiscal que foi lá na ponta a autuar deveria acostar indícios de que há uma provável a um provável cometimento de infração para que uma outra autoridade responsável pelo procedimento decidisse ou não se esse indício se converte em provas efetivas ou se são frágeis para confirmar a sanção então assim talvez o projeto pudesse aqui dialogando com vossa excelência com uma tranquilidade discernir melhor sobre o ato de autuar e o ato de sancionar a partir de um procedimento que se baseia numa primeira autuação entendeu? Sim, mas como eu disse deputado Valdeck a simples autuação já é um procedimento extremamente desgastante para quem empreende no estado do Rio de Janeiro o custo dessa autuação ele é gigantesco o empreendedor ele não tem condição de pagar 3 mil 5 mil reais para ter um advogado defendendo ele e é óbvio que ele vai precisar dessa assistência jurídica então o que a gente quer criar aqui é uma rede de proteção do cidadão garantindo que ele não será vítima de uma fiscalização irresponsável e é simplesmente uma premissa que já acontece no processo penal você não consegue abertura de processo penal se o estado ele não comprova um lastro provatório mínimo daquela acusação trazer isso para o âmbito administrativo é o mais racional e razoável porque hoje você tem pessoas reféns da atuação de fiscais que não tem qualquer comprometimento com a verdade querem apenas extorquir o cidadão por isso que eu divirjo da opinião tanto sua como do PSOL em relação a urgência e a necessidade da gente criasse a cláusula de barreira para que as pessoas vejam respeitado o seu direito ao contraditório é de extrema urgência eu recebo denúncias todos os dias de empreendedores que não tem como se defender da atuação desses fiscais de uma atuação irresponsável e chegou esse momento dessa casa debater esse fato e que eu espero aí dos meus pares que a gente consiga aprovar o quanto antes obrigado presidente não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu três emendas com a silência conseguiu retirar algumas dela ou não? não falou pra mim que não então volta as comissões retorna as comissões em tramitação ordinária em segunda discussão é da ação do vencedor assim emendado projeto de lei 5146-A de 21 de autoria de deputada Rosenberg Reis que reconhece o eixo viário denominado arco metropolitano do Rio de Janeiro BR 493 como relevante de interesse econômico do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu cinco emendas e retorna as comissões projeto de lei 5494-2022 de autoria dos deputados Mônica Francisco e Valdeque Carneiro declara a rádio MEC como patrimônio histórico e cultural e material do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação para discutir deputada Mônica obrigado presidente boa tarde a todos e todas boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj deixa eu não vou achar aqui presidente para não atrapalhar aqui a discussão bom esse projeto ele nasce da luta dos trabalhadores na EBC a nossa empresa brasileira de comunicação a nossa empresa pública em defesa do patrimônio nacional e do patrimônio estadual que é a nossa rádio MEC a nossa rádio nacional importante dizer que essa luta é uma luta da defesa da identidade da memória do povo brasileiro né nós tivemos uma vitória importante uma aprovação do projeto da rádio nacional foi um celeiro de artistas importantes para a memória musical afetiva da história do povo brasileiro e a rádio MEC né a gente está discutindo pontos importantes relativos à educação e é muito pertinente que esse projeto venha hoje a pauta seja aprovado um projeto que visa declarar a rádio MEC como patrimônio histórico e cultural e material do estado uma emissora pública uma emissora que é do povo brasileiro ela não é do governo ela não é de nenhuma sigla partidária ela pertence ao povo brasileiro e assim ela deve se manter ela é um importante elemento de rádio difusão para promover arte cultura educação a história como eu disse priorizando sobretudo a música brasileira a música popular contemporânea a música instrumental a música de concerto ou seja tem uma amplitude importante na cultura do nosso país com a entrada da EBC a nossa empresa brasileira no programa nacional de desestatização esse país corre um risco enorme né de perda de memória a gente discutia isso com o nosso companheiro também coautor dessa lei Valdec Carneiro em audiência que tivemos com várias representações das empresas da empresa brasileira tanto da Rádio Nacional quanto da Rádio MEC figuras importantes falamos da importância da da recondução né de Rubem Confetti uma memória viva do carnaval uma figura que passou pela Associação Brasileira de Imprensa a Rádio Nacional e o quanto isso para nós é importante como um instrumento de luta é importante a defesa das nossas mídias públicas o sistema público de comunicação ele tem como marca qualidade diversidade da programação a possibilidade né de compartilhar uma série de construções culturais que formam a identidade do povo brasileiro e aqui no nosso estado também né isso é fundamental saindo desse eixo central da capital aqui do Rio de Janeiro acho que é fundamental que a gente possa garantir essa luta justa principalmente da população negra dos seus descendentes porque a gente tem na sua programação uma como eu disse uma amplitude de ações culturais que remontam a cada território a cada região do estado do Rio de Janeiro que estas rádios né que esta rádio MEC a Rádio Nacional que a empresa brasileira de comunicação possa ser gerida de forma democrática com princípios democráticos de participação que não haja assédio que não haja opressão aos seus trabalhadores e trabalhadoras e que ela esteja sob o controle social da população a que ela serve é muito triste ver que o governo federal como tudo que faz né sua triste inglória gestão vai na contramão desse processo a rádio tem sido e toda empresa alvo de uma interferência virulenta e violenta por parte do governo federal que vem aparelhando e desvirtuando a função da nossa empresa pública e das suas rádios né então é um projeto como esse construído em conjunto com os trabalhadores e trabalhadoras que tem não só uma relação de é trabalho ou de onde aplicam a sua técnica mas tem uma relação afetiva afetiva com a empresa afetiva com o povo do estado do Rio de Janeiro e declarar a rádio MEC como patrimônio histórico e cultural e material do estado do Rio de Janeiro é mais uma movimentação dessa casa em respeito à cultura à memória da construção da identidade do povo brasileiro e do povo do estado do Rio de Janeiro que garantirá minimamente apoio a essa luta e tenho certeza que seremos vitoriosos e vitoriosos viva a comunicação pública sob os auspícios do seu povo reitero aqui que a rádio MEC a rádio nacional a empresa brasileira de comunicação não pertencem a nenhuma sigla partidária não pertencem ao governo mas pertencem ao povo brasileiro e assim ela deve ser mantida muito obrigada presidente para discutir muito rápido presidente pode ser aqui presidente primeiro saudar minha querida amiga deputada Mônica Francisco tomou saudade dela beijo Mônica e dizer Mônica que a nossa imortal a nossa imortal Fernanda Montenegro tive o prazer de estar presenciando a sua posse na Academia Brasileira de Letras começou sua carreira na Rádio MEC então se não me engano aos 15 ou 16 anos ela começou a carreira dela na Rádio MEC Valdeque está aqui falando também a respeito disso então acho que muito justo ter a sua homenagem fica aqui minha saudação a deputada Mônica Francisco pela pela iniciativa não havendo o que queira discutir cerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estavam aprovados vai a sanção declaração esse não tem cinco emendas declaração de voto ao final ao final anuncio em primeira discussão projeto de lei 4522 de 18 de autoria do deputado Atila Nunes que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da doença de histonia no âmbito do estado do Rio de Janeiro apareceu da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade saúde favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor serginho marta rocha carlos macedo e anderson morais em discussão não haveria que querer discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu três emendas e retorno às comissões em discussão única projeto de resolução 54721 de autoria do deputado Felipe Soares conselho de medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor doutor Luciano Sabóia Reinaldo de Carvalho desembargador do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro parecida com Rodrigo Bacelar em discussão não haveria que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do novo pode a resolução 915 de autoria do deputado Jalmin Júnior concede medalha tiradente respectivo diploma a senhora Raquel Leite do Couto tenente coronel do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim se os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo agora não é novo mais então o novo que já não existe como diz o poeta Belchior que algum tempo era jovem novo hoje é antigo projeto de resolução 956 de 2022 de autoria do deputado Anderson Alexandre que concede medalha tiradente respectivo diploma para o subtenente da polícia militar do estado do Rio de Janeiro o senhor Denilson Costa Mendes parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação e precisamos todos rejuvenescer sempre rejuvenescer poxa Valdeque deputado eu estava com essa frase agora na agulha foi certeiro tem um também que diz você não sente nem vê não posso dizer meu amigo que uma nova mudança em breve vai acontecer que algum tempo era jovem e novo hoje é antigo essa é a Elie Gegina gravando o Belchior Belchior incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo tecido do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 579 de 19 de autoria deputado Daniel Lebrelon que dispõe sobre a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas privadas no ensino fundamental e médio do estado de janeiro de valorização e respeito ao trabalho do professor e fixa outras providências pareceres da comissão pela constitucionalidade de educação favorável de trabalhização de seguridade social favorável de orçamento favorável com emenda novos pareceres às emendas de plenário da comissão de constituição e justiça favorável a 1 3 e 4 contrário a emenda 2 de educação favorável às emendas 1 2 e 4 e contrário a emenda 3 relatores deputado doutor serginho leo vieiro mônica francisco luiz paulo rosenberg rei zeidan pendendo de pareceres das comissões de trabalho legislação social e seguridade social de orçamento finanças fiscalização financeira e controle às emendas de plenário permite parecer pela comissão de trabalho deputada da mônica francisco presidente trata-se da análise das emendas de plenário ao projeto de lei que dispõe sobre a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do estado do rio de janeiro de valorização e respeito ao trabalhador professor e fixa outras providências as emendas de número 1 2 e 4 aprimoram o projeto razão pela qual as acolho de modo diverso a emenda número 3 torna o projeto autorizativo retirando a sua eficácia o que prejudica o seu acolhimento presta razão meu parecer as emendas de plenário ao projeto de lei número 579 de 2019 é favorável às emendas número 1 2 e 4 e contrário a emenda número 4 pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos Márcio questão de ordem presidente é eu questão de ordem só prática um instante só deputada Mônica deputada Mônica por favor presidente só para ratificar contrário a emenda 3 eu falei 4 de novo vou repetir favorável as emendas 1, 2 e 4 e contrário a emenda 3 muito obrigado então então em votação parecida da comissão de emenda da comissão de condição de justiça as emendas de plenários presidência chamo os trabalhos a ordem em votação parecida da comissão de orçamento com emenda se os que aprovam nesse comissão aprovado em votação parecida da comissão de condição de justiça favorável emenda 1 3 e 4 contrário a emenda 2 de plenário senhores que aprovam nesse comissão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão projeto de lei 5083 de 21 de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo que dispõe sobre as medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação near field communication e contactless terra galáctico é nem internacional parecida da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emenda defesa do consumidor favorável de economia favorável de orçamento favorável relatores Marcio Pacheco Marcio Pacheco Valdeque Carneiro e Maus Pacheco dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça defesa do consumidor economia e orçamento para emitir sobre as emendas de plenário permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Marcio Pacheco senhor presidente pareceria favorável emenda 1 e 3 prejudicadas emendas 2 e 7 pela emenda da CCJ emenda 8 pela rejeição da emenda 4 emenda 9 pela rejeição da emenda 5 contrário às demais emendas pela emenda 5 pela comissão pela comissão pela comissão de defesa do consumidor deputado Fábio Silva senhor presidente só deputado Marcio Pacheco deputado Marcio vê se vossa excelência não se enganou se não seria favorável a emenda número 1 e 4 porque o senhor falou 3 porque a 4 que é uma emenda é a emenda supressiva a 3 prorrogou o prazo para um ano deputado Marcio enquanto isso vamos à defesa do consumidor para emitir parecer deputado Alana Passos presidente da comissão de economia deputado Valdeque Carneiro presidente se chama os trabalhos a ordem deputado Marcio Pacheco senhor presidente o parecer é favorável emenda 1 e emenda 4 e prejudicadas as emendas 2 e 7 pela emenda da CCJ emenda 8 pela rejeição da emenda 4 nada como a orientação do líder do governo emenda 9 pela rejeição da emenda 5 encontraram-se a mais e menos pela comissão de orçamento deputado Marcio Pacheco não você já deu para a economia Valdeque por favor economia e Valdeque é que eu estou surpreso estarrecido mesmo com essa informação pela liderança do governo orientando e o Luiz Paulo e o Luiz Paulo sequer contestou o que me deixou ainda mais estupefato é porque agora ele está no PSD mas enfim eu vou ainda que surpreso eu vou dar o parecer no mérito favorável nos termos do parecer da CCJ do líder do governo mas registro a minha surpresa aqui do líder do governo deputado Luiz senhor presidente eu acabei de informar ao deputado Marcio Pacheco que a bancada que ele lidera é constituída de 51 deputados e ele divide essa liderança com vossa excelência eu faço parte do coletivo de 19 parlamentares e que também de quando em vez estamos também sob a sua liderança quando os 51 se dividem então eu não lidero o governo sequer lidero a comissão lidero a oposição porque o deputado Valdeque Carneiro jamais deixaria ok estou com o coração apacentado eu sou liderado dos 69 pela comissão de orçamento Márcio Pacheco parecer é favorável presidente com os pareceres emitidos em votação parecida a comissão de constituição e justiça senhores que aprovam a comissão aprovado em votação o projeto emendado senhores que aprovam a comissão aprovado em primeira vai redação do vencido para a segunda incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 3853 de 21 de autoria do deputado Felipe Soares que altera a lei 5.645 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do repúdio contra os crimes praticados nos regimes fascistas nazistas e comunistas a ser comemorada anualmente no dia 5 de março dependendo de pareceres da comissão de constituição e justiça deputado Márcio parecer ao projeto de lei 3853 senhor presidente eu queria me permitir um comentário a respeito e com muita tranquilidade o faço a despeito de que tenha opiniões ideológicas divergentes do comunismo e eu o tenho não posso aqui senhor presidente divergir de que na casa temos um partido que é um partido comunista da qual eu não me filio da qual eu não da qual eu tenho ideias divergentes mas respeito profundamente os que nele militam inclusive a deputada enfermeira Regiane nossa colega que é do partido comunista eu a respeito profundamente pelo seu mandato e pela ideologia que ela persegue e que ela defende então senhor presidente eu não tenho com toda a vênia não tenho como 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 presidente da ccj condições de exarar um parecer nesse sentido porque eu sou absolutamente contrário ao fascismo ao nazismo mas também não milito no comunismo não o defendo como ideologia partidária mas é uma diferença ideológica e que eu tenho profundo respeito por quem o defende na democracia então senhor presidente aqui eu queria pedir a vossa excelência regime fascista nazista comunista eu não eu vou me abstendar ao parecer sobre essa matéria eu não tenho não tenho condições de exarar ao parecer sobre essa matéria repito respeito o autor mas eu tenho uma profunda divergente especial sobre a questão do comunismo porque nesta casa há colegas e representantes que militam na causa presidente eu não vou eu não vou se o deputado Luiz Paulo assim eu vou dar eu vou me abster em respeito repito eu sou o contrário sou o contrário ideologicamente mas respeito democraticamente a minha colega e os meus colegas deputado Luiz Paulo Paisaral o parecer senhor presidente o holocausto foi um crime contra a humanidade dito isso nós não vamos aqui estar discutindo ideologias e ser simpáticos a ideologias x y z então parecer pela constitucionalidade com duas emendas senhor presidente primeiro ao caput inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia de repúdio contra os crimes praticados nos regimes nazifascistas a ser comemorado no dia 5 de março segunda emenda em relação ao artigo primeiro fica alterado o anexo da lei 5645 de 2010 instituindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do repúdio contra os crimes praticados pelos regimes nazifascistas a ser comemorado anualmente no dia 5 de março é o parecer pela comissão não parecer apoiando Luiz Paulo ok parecer emitido em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 13 emendas e retorna as comissões anuncio o projeto de lei presidente questão de ordem se as emendas forem só as emendas da bancada não, tem 13 emendas 13 13 projeto de lei 4834 de 21 de autoria deputada Tia Ju que dispõe sobre apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos profissionais envolvidos no atendimento de crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências o presidente de pareceres das comissões de constituição e justiça assuntos da criança do idoso e do adolescente de trabalho e legislação social e de segurança e de educação saúde transporte esporte lazer e orçamento permitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso deputada Rosane Félix parecer favorável ao senhor presidente pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco presidente trata-se a análise do projeto que dispõe sobre apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos profissionais envolvidos no atendimento de crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências o presente projeto prevê a obrigatoriedade de apresentação anual de certidão de antecedentes criminais profissionais que realizem atendimento de crianças e adolescentes de plano constata-se que a atual redação do projeto acaba por dispor sobre condições por exercício de profissões e sobre contratação trabalhista temas que são de competência privativa da União conforme o artigo 22 da Constituição Federal de outro plano ao determinar a regra para o conjunto do estado o projeto invade atribuições correlatas à autonomia dos municípios de outro modo quanto a avaliação psicológica periódica cabe aprimorar o projeto que não resulte na discriminação geral de pessoas que sofram de doenças psicossociais que acometem a população de forma geral e não necessariamente representam risco à saúde e segurança das crianças e adolescentes isso posto presidente a fim de dar prosseguimento ao projeto e sanar as irregularidades proponho as seguintes emendas uma emenda modificativa no sentido de que conste para que conste a seletividade para a contratação de profissionais que venham a atuar no atendimento de crianças e adolescentes também uma modificação ao artigo 2º que autoriza o poder executivo a determinar a avaliação de saúde mental periódica dos profissionais que atuam no atendimento de crianças e adolescentes e adotar medidas para o tratamento de saúde psíquica dos profissionais que poderá ser requisitada a avaliação de saúde mental devidamente fundamentada quando houver suspeita de sofrimento psíquico capaz de colocar em risco a saúde e segurança dos profissionais e das crianças e adolescentes e suposto que aparecer o projeto de lei 4834 de 2021 é favorável com emendas pela comissão de educação deputado Flávio Serafim é o projeto da tia Ju que tem que estar no painel aí assessoria o tempo já está esgotado por favor senhor presidente é um projeto complexo porque ele estabelece uma obrigatoriedade de apresentação de antecedentes criminais para todo mundo que for trabalhar com criança eu tenho uma dúvida inclusive se ele não viola alguns princípios constitucionais por outro lado evidentemente a gente tem uma preocupação sempre com todas as políticas que buscam garantir o direito à infância a integridade das crianças e dos adolescentes então eu entendo que esse é um projeto que nos obriga a fazer um diálogo com os movimentos de apoio a criança e o adolescente Tiagio por exemplo tem uma interlocução muito grande com os companheiros da UAB da comissão da infância e adolescência eu por exemplo antes de ter um posicionamento final sobre esse projeto vou querer ouvir essas companheiras e companheiros então mas para garantir que o projeto continue tramitando e a gente possa fazer essas consultas sem me comprometer com o mérito do projeto eu vou dar um parecer pela comissão de educação favorável com emendas modificando o artigo primeiro e apontando que em especial a anotação criminal que venha a ser destacada seja relacionada a crianças e adolescentes acho que esse é um foco importante para que a gente não acabe criando uma injustiça com pessoas que tenham praticado algum delito que sequer tenham relação com o objetivo da autora de proteger as crianças e adolescentes então o nosso parecer é favorável com emenda pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente eu quero confessar que o seu projeto é desafiador eu acho que aí está a pertinência do seu projeto porque acho que todas as comissões se debruçaram para entender qual era a motivação do seu projeto que é a preservação da criança e do adolescente mas também se debruçaram para que ainda que o objetivo fosse esse não ultrapassássemos o nível de exigência eu concordo com o deputado Flávio Serafini quando a gente estabelece que esse vínculo da prática do delito esteja vinculado ao exercício de um crime que atinge diretamente a criança mas fui buscar luz nos tribunais e encontrei exatamente uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que determina que dependendo da atividade a ser exercida ou seja da natureza do ofício há justificativa para exigência da certidão de antecedentes criminais daquele que postura a vaga para aquele emprego então nesse sentido o nosso parecer é favorável com a emenda exatamente de vincular o exercício que o crime esteja diretamente ligado à atividade em relação o crime esteja diretamente ligado a vítima desse crime possa ter sido a criança ou o adolescente então parecer favorável com a emenda obrigada deputada Marta Rocha excelente emenda pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Eliomar Coelho presidenta com meu parecer favorável obrigada meu querido pela comissão de esporte e lazer deputado Ronaldo inquieta deputado Hélito José deputado Charles Batista a presidência designa relatoria especial deputado Luiz Paulo senhora presidente qual é a comissão a comissão de esporte e lazer realmente deputado eu sou um esportista então estou apto a dar o parecer no mérito favorável obrigada deputado pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputado Luiz Paulo acompanha o fundamentado parecer do presidente da comissão de esportes favorável senhora presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo eu não vou discutir porque eu estou aqui mas depois eu fazer uma ponderação até no sentido do que alguns deputados colocaram aqui na verdade esse o projeto visa preservar as crianças principalmente contra aqueles que cometeram crimes específicos contra criança e adolescente estupro de vulnerável alguma violação de direito direcionada a criança e ao adolescente especificamente então eu acredito que a a emenda da deputada Marta Rocha vai contribuir muito porque na verdade o projeto visa esse recorte sim os crimes pessoas que cometeram crimes contra criança e adolescente deputado Samuel Malafaia não é possível que essa pessoa preste serviço cuidando de criança e de adolescente é colocar em risco a integridade física intelectual de crianças e adolescentes então as emendas são importantes porque enriquece pois não deputado Samuel nesse sentido o projeto fica melhor porque no sentido geral eu acho ele um pouco vasto demais acho que essa emenda está sendo considerada a emenda com certeza será considerada com recorte aqui nessa discussão pequena que eu estou fazendo é no sentido de não é qualquer crime que a pessoa tenha cometido já cumpriu sua pena já pagou mas as pessoas que cometem crime e violação de direito contra criança e adolescente fica bem complicado ela prestar serviço a essa criança e esse adolescente vai ter uma falha aqui na construção do projeto mas para isso que existem as emendas avaliação das comissões não pode ser é é passando a régua é específico acredito que tenha tido alguma emenda não é Marquinhos nesse sentido emendas que venha nesse sentido do recorte de quem cometeu crime específico contra criança e adolescente o adolescente que vá por em risco a integridade dessa criança e desse adolescente então é um projeto era para ter sido colocado até diretamente na emenda mas com certeza as emendas irão aprimorar o projeto contribuir e o debate é importante nesse sentido não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna as comissões já desde antemão agradecendo a todos os deputados que emendaram o projeto aprimorar enriquecer com certeza vai ser de grande valia para a política da infância e adolescência no nosso estado que tem sido deixado um pouco aquém do poder público e a gente precisa melhorar esse trato pela ordem antes de fazer a inclusão de ordem do dia a inclusão de requerimentos pela ordem retiradas eu tenho uma declaração de voto por gentileza a deputada Renata e logo em seguida o deputado Valdeck muito obrigada senhora presidenta na verdade é para fazer um convite as deputadas os deputados que hoje a partir das 18 horas vamos receber aqui no plenário da Alerj uma sessão solene de abertura do Abril Verde contra o racismo religioso faremos aqui senhora presidenta diversas homenagens em especial a pais de santos e mãe de santo que organizaram também a luta contra o racismo religioso no Rio de Janeiro e no Brasil então é uma abertura no sessão solene em homenagem inclusive a imandade da boa morte que é super fundamental uma imandade tradicional das religiões de matriz africana então convido a todos a todas e a todos a estarem aqui na sessão solene que será transmitido pela TV Alerj a partir das 18 horas muito obrigada senhora presidenta deputado Valdeque Carneiro deputada tia Ju eu queria declarar o voto favorável que dei ao projeto de lei de autoria da deputada Mônica Francisco e também de minha autoria que declara a rádio MEC como patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro eu quero fazer uma declaração muito breve porque já debati esse tema na semana passada mas primeiro agradecer a Mônica por mais esta parceria neste projeto importante ressaltar a audiência pública que fizemos sobre o tema não só em relação a rádio MEC mas também em relação a rádio nacional que ambas ambas estão sob risco de desligamento de seus sinais de seus dials pela EBC estamos vivendo tempos difíceis na comunicação pública federal a EBC tem casos que precisam ser apurados de perseguição de trabalhadores de trabalhadoras de direitos trabalhistas que não estão sendo honrados e além disso está a serviço de um projeto de privatização da comunicação pública e eu quero ressaltar o papel da rádio MEC que tem uma história de quase 100 anos aliás deputado Carlos Mink é um assinte é um assinte que as vésperas do centenário da rádio MEC que tem origem na na rádio sociedade que tem origem na atuação pioneira de personagens como Roquete Pinto Tia Ju Roquete Pinto é símbolo da radiofonia brasileira a rádio MEC é arte, cultura educação os programas educativos radiofônicos tem na rádio MEC uma matriz absolutamente incontornável então eu queria dizer da importância dessa posição assumida pela Assembleia Legislativa que é uma posição política simbólica mas de muito apelo para que rádios tradicionais patrimônios tradicionais da cultura e da comunicação pública como a rádio MEC e a rádio Nacional permaneçam vivas do dia a dia da cidadania do povo do Rio de Janeiro e do Brasil portanto meu voto favorável ao projeto que declarou a rádio MEC patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro Obrigada a sobre a mesa requerimento de arquivamento definitivo do projeto de lei número 4038 21 da deputada Renata Souza a sobre a mesa os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa e requerimento de retirada definitiva do requerimento número 1035 de 22 do deputado Eurico Júnior os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa e requerimento de retirada definitiva do projeto de lei número 4446 de 18 de autoria do deputado Átila Nunes os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado nada mais havendo a tratar antes porém só reforçando o discurso do deputado Valdeque Carneiro com relação a rádio MEC que eu cresci ouvindo e que é de suma importância parabenizar aí os autores e a gente sabe o quanto essa comunicação foi importante e é e precisa ser preservada esse patrimônio parabéns deputado Valdeque nada mais havendo a tratar passa-se ao expediente final o primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota queria chamar atenção senhora presidente sobre algo que o deputado André Siciliano também já chamou atenção quando estávamos aqui discutindo a ordem do dia e foram as chuvas que se abateram sobre o nosso estado na última quinta e sexta-feira onde Paraty e Angra dos Reis foram duramente atingidos mas também a nossa baixada fluminense deputado Ratinho que é de São João de Miriti deve ter presenciado o estrago que foi feito em Caxias estrago que ocorreu em Mesquita Mesquita falei ontem pelo telefone com o prefeito toda a rede de processamento de dados com computadores de grande porte o prédio onde tudo estava instalado foi invadido e se perdeu tudo e por que isso ocorre muitos são os motivos que vão se refletir de forma diferente em cada um dos municípios em Angra como em outros municípios município de encostas mais íngremes instáveis com alturas de chuvas desproporcional em 48 horas salvo erro de memória choveu mais de 500 milímetros essas encostas ocupadas com imóveis precários evidentemente escorregaram e vitimaram pelo menos uma dúzia de pessoas em outras regiões como mesquita como caxias foram os transbordamentos dos rios lá em mesquita dois rios afluentes do sarapuí que não foram devidamente dragados transbordaram e por via de consequência a cidade não pôde suportar apesar de ter sua rede toda de bueiros devidamente cuidada e falo isso senhora presidente porque os fenômenos estão se repetindo o que aconteceu quinta e sexta-feira e eu peguei as duas tempestades na rua ambos os dias foram as famosas águas de março que fecham o verão quando a gente fala em águas de março pode acontecer nos primeiros dias de abril porque o calendário não é tão rígido assim para as intempéries mas cada vez mais chuva com volume altíssimo em poucas horas e concentrado em áreas pequenas isso é prenúncio que tragédias irão se suceder e eu não verifico as cidades preparadas para tais eventos porque nem as prefeituras nem o estado nem a união investem sistematicamente em programas habitacionais para tirar o povo das áreas de risco isto é das encostas das calhas dos rios o governo não investe em mapeamento geológico geotécnico para definir essas áreas de riscos os governos não investem em obras de contenção de encosta de reflorestamento de reposição de vegetação e quer seja medidas também de drenagem nas encostas para evitar a concentração de águas em determinados pontos mais frágeis não investe fortemente em defesa civil no sentido de preparar as populações para esses enfrentamentos e cada vez as tragédias serão de maior monta a gente tem verificado nos últimos anos quando chega o verão é a tragédia das chuvas quando está no inverno é a tragédia da falta d'água e das queimadas e com isso passa a ser tragédia quase todos os meses do ano e as mudanças climáticas estão cada vez mais fortes e hoje se também verifica um descuido total em relação à questão ambiental principalmente nos últimos três anos na esfera de competência da união eu queria fazer esses registros porque todas essas tragédias dão muitas matérias televisivas muitas matérias de jornais todo mundo se alarma felizmente existe solidariedade mas depois cai no esquecimento os governos fecham os olhos e os recursos não vão para essas regiões vide o que tem de fato de investimento estruturante no pacto RJ muito 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 pouco pacto RJ devia ser para investimentos estruturantes investimentos estruturantes na área ambiental na área da habitação popular na base da área do abapeamento da área de risco na área das obras de contenção de encostas na área de obras de macro drenagem eu me pergunto claro que está se discutindo isso porque lá em Petrópolis já não fazia parte do pacto RJ a recuperação integral do túnel extravasor devia fazer parte é uma obra estruturante mas não fazia agora está se tentando que entre eu me pergunto por que depois da lição trágica da calamidade de 2011 na região serrana não se manteve todas as propostas existentes para organização do governo do estado das prefeituras no sentido de acumular recursos para essas áreas que eu aqui citei chegamos a criar um fundo que para cada um real que fosse depositado do município deputado Ratinho o estado depositaria três exatamente para investir em obras preventivas então estou trazendo isso à toa porque se a gente não tiver soluções de estado para esse problema cada vez será mais agravada a nossa situação no início do mês de março final de fevereiro nós tivemos Petrópolis e o noroeste fluminense agora foi Paraty foi Angra foi a nossa querida baixada fluminense e amanhã será onde então fica aqui senhora presidente o registro e a importância dessa reunião que o deputado André Siciliano vai fazer amanhã no colégio de líderes para ver que que desdobramento nós vamos dar a isso tudo porque o fundo da alérgia já está praticamente seco e eu verifiquei a semana retrasada deputado Ratinho o senhor que gosta de número que o caixa do tesouro está com 6,5 bilhões de reais será que mais estruturante de que prever e evitar vida evitar mortes e perdas de bens não é o suficiente para justificar alguns investimentos pergunto eu muito obrigado senhora presidente obrigado obrigado deputado só colaborando com a fala de vossa excelência alguns bairros aqui do nosso da nossa capital também cortados por rio foi totalmente invadido também eu estive sábado em uma comunidade onde a água estava dando no joelho então a gente precisa de fato pensar alguma coisa estruturante para resolver esses problemas está certíssimo próximo orador escrito é o novo deputado ratinho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidenta tia ju boa tarde deputado estadual luiz paulo valdeque carneiro nosso amigo felipe peixoto que se encontra aqui na plenária da nossa casa eterno deputado e funcionários que fazem de fato essa casa funcionar meu motivo mais uma vez de subir aqui hoje é para falar realmente de supostas provas concretas contra esse vereador do município do rio de janeiro gabriel monteiro na madrugada presidenta tia ju do dia 2 de abril sábado eu recebi uma ligação de dois funcionários lotado no gabinete do vereador gabriel monteiro funcionário vinício raiden vitese de matrícula 60 815 629 dígito primeiro e robs coutinho da silva matrícula 60 817 433 dígito 5 e eu perguntei de que se tratava e os mesmos informaram que queria fazer fazer uma denúncia contra o vereador gabriel monteiro e eu perguntei se eles tinham interesse em vir até a minha cidade São João de Meriti para fazer uma ocorrência na sede policial da 64 dp até porque estava chovendo muito e eu vi que eles estavam muitos nervosos e queria fazer esse registro de ocorrência e ali naquele momento quando eu cheguei que encontrei chegaram até primeiro na sede policial eu perguntei eu posso ter acesso a todas as denúncias e aí ele abriu o telefone de marca Promax 12 o Vinícius e começou a me mostrar alguns conteúdos dessas denúncias no qual eu relato aqui primeiro ele diz que o registro de candidatura onde ele supostamente reside no bairro de Copacabana feito para o TRE era falso isso o funcionário dizendo coisa que o próprio vereador negou perseguição a um coronel da polícia militar que eu tive acesso e pedi até que imprimisse botando funcionários do próprio gabinete para perseguir esse coronel da polícia militar coronel PM Luciano de Vasconcelos aqui em minhas mãos segundo também eu pude olhar e ver no telefone de uns dos denunciantes perseguição ao deputado estadual Gustavo Schmidt botando funcionários para perseguir o deputado também vi vídeos explícito com mulheres ou meninas fazendo sexo sendo divulgado por whatsapp para um dos funcionários da câmara no qual é crime e eu perguntei aos dois denunciantes vocês estão dispostos a seguir com as denúncias e deixar o telefone apreendido e ter suas quebras de sigilo e ambos disseram eu quero sim foi quando o Robs Coutinho um dos funcionários começou a relatar que numa incursão de uma agenda em Quintino teve o seu carro fusil segundo uma falsa comunicação de crime do vereador na época na 29DP que disse que o carro foi atingido por disparo de atiro armas de fogo e aí o denunciante na mesma hora informou que estava com medo e foi até a sede policial para dizer toda a verdade que o veículo foi atingido por disparo pelo próprio vereador que a cena foi forjada e aí eu falo para vocês nobres colegas ali ele chamou uma viatura da polícia militar naquele momento e fez uma falsa comunicação de crime e sem contar que ele tirou uma viatura que fazia o policiamento ostensivo podendo salvar até uma vida e prender algum criminoso do nosso estado ainda vou mais além os funcionários um deles me contava na ocasião que em dois anos em dois anos ele só foi duas vezes trabalhar no gabinete na câmara municipal do Rio de Janeiro presidente e que ele era explorado para fazer os vídeos de youtube e o vereador segundo esses funcionários era fins lucrativo ou seja ele desviava funcionário do gabinete para trabalhar fazendo vídeos de youtube e eu vou mais além eu vi uma entrevista dele no qual ele o próprio vereador dizia que estava andando com o veículo sem placa porque o carro era zero e tinha prazo para emplacar o vereador faltou com a verdade mais uma vez Valdeque Carneiro porque o CTB o nosso código de trânsito brasileiro diz que todo veículo tem 15 dias para trafegar nas ruas mas hoje eu tenho certeza que os veículos não eram zero porque um desses veículos quando eu apreendi no 31º batalhão junto com os fuzis que estavam de forma irregular na mão dos policiais que fazem a escolta do vereador Gabriel Monteiro estava com as placas dentro do veículo e vou mais além eu acabei de receber aqui uma outra denúncia que os policiais que fazem a escolta usou o bem público o patrimônio público do estado para ir a outro estado foram visitar a polícia militar rota do estado de São Paulo e segundo a denúncia foram com os fuzis da polícia militar do estado do Rio de Janeiro gente eu recebo diversas críticas por estar defendendo e achando que essas denúncias são verdadeiras tais denúncias que me traz também tamanha estranheza que quando eu fui ao 31º batalhão eu notei que tinha um advogado acompanhando as minhas fiscalizações no 31º batalhão tia Ju e a esse advogado nós parlamentares principalmente eu que venho de três mandatos não preciso surfar na onda de ninguém não Valdeque Carneiro porque eu tenho a minha história e eu procurei saber sobre quem era esse advogado que o vereador constituiu para fazer a sua defesa o advogado de nome Sandro Acácio Fraga Gramacho de Figueira que me trouxe tamanha estranheza desse advogado ter uma empresa de reboques de CNPJ 26 015 985 mil ao contrário dígito 12 qual o interesse desse advogado ter uma empresa de reboques no estado do Rio de Janeiro e as pessoas ficam me indagando por que que eu estou fazendo a defesa para concluir deputado sim eu estou fazendo a minha defesa presidenta porque eu aqui nesta casa eu não tenho rabo preso com ninguém não e eu votei a favor da população para o término das apreensões arbitrárias dos reboques eu votei a favor da população e eu não tenho interesses de reboques de forma arbitrárias nem no meu município de São João de Meriti e nem em nosso estado então eu quero aqui presidenta Tia Ju fazer com que a população enxergue e também a justiça é gravíssimo as denúncias que faço nesta casa e quero pedir a justiça que fiquem atentos porque a qualquer momento ele pode fugir do nosso país muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos nós obrigada deputado próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental lembrando que às 18 horas a gente vai precisar encerrar deputada Tia Ju que preside este expediente final deputados que ainda se encontram em plenário deputado Giovanni Ratinho que se encontram no plenário virtual imprensa trabalhadores desta casa trabalhadores e trabalhadoras e cidadãos sobretudo que nos acompanham pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais teremos daqui a pouco um evento muito importante que marca as celebrações do Abril Verde contra a intolerância religiosa é o autor desse projeto ao lado de outros deputados e deputadas sobretudo a deputada Renata Souza que é a autora principal e ao mesmo tempo destaco sobre esse tema a nossa lei em vigor no Rio de Janeiro que institui a política de enfrentamento a intolerância religiosa no contexto escolar além dos trabalhos importantes feitos pela CPI que nesse ano presidida pela deputada Marta Rocha relatada pelo deputado Atila Nunes a qual eu participei Renata participou Mônica participou Tia Ju participou trouxe questões muito importantes sobre esse grave fenômeno da intolerância que intolerância é um vocábulo até insuficiente é desrespeito é violência é ódio religioso é isso que a gente tem que enfrentar com prioridade no Rio de Janeiro saúdo portanto essa atividade que teremos em breve mas eu queria deputada Tia Ju fazer aqui uma manifestação dialogando com o que mencionou o deputado Luiz Paulo sobre mais uma ocorrência de graves chuvas no Rio de Janeiro nos últimos dias eu estava inclusive próximo da região de Agrojus Reis falei inclusive com a deputada Célia Jordão no calor da hora discutir por telefone conversei com o telefone por whatsapp com o deputado André Siciliano porque a gente tem cumprido um papel aqui muito importante na Assembleia Legislativa prestando digamos um auxílio emergencial a esses municípios que vem sofrendo Angra e Paraty sofreram muito assim como os municípios da Baixada Fluminense notadamente Duque de Caxias Nova Iguaçu e Mesquita entre outros agora se é muito importante prestar ajuda emergencial é muito importante e me chama a atenção me chama a atenção em audiência na semana passada com a presença do prefeito de Petrópolis Rubens Bontempo para prestar contas dos 30 milhões que a Assembleia doou emergencialmente a Petrópolis nos fez um relato espantoso que até o presente momento o governo federal só transferiu para Petrópolis pouco mais de 6 milhões de reais a Assembleia Legislativa transferiu 30 milhões e o governo federal apenas 6.3 bilhões de reais e o governo estadual nenhuma transferência ajudou de outra forma claro mas por enquanto nenhuma transferência financeira mas eu quero ressaltar que se é importante ajuda emergencial o que é importante e eu vou não vou ler mas vou fazer menção a um artigo que publiquei recentemente falava com o Luiz Paulo mandei o artigo para ele minha coluna no jornal toda a palavra que é faço aqui a propaganda do veículo que é um veículo muito qualificado de cultura, política literatura e cotidiano o título do artigo Tia Jué é o investimento estruturante estúpido fazendo alusão àquela frase famosa que o estrategista do Bill Clinton em 92 proferiu sobre a campanha de 92 quando o Clinton derrotou o George Bush pai que tentava a reeleição e Carville James Carville disse que é economia estúpido o que vai resolver a eleição de 92 nos Estados Unidos é economia e aí eu falo aqui que é um investimento estruturante já usei-se essa expressão nesta tribuna é muito importante assegurar que haja investimentos estruturantes de longo prazo em defesa civil em prevenção de catástrofes em habitação popular que do contrário é enxugar gelo ficar cuidando dos feridos enterrando os mortos de tempos em tempos de mês em mês de ano em ano às vezes semana em semana eu quero dar um dado aqui concreto deputada Tia Juí não vou ser muito mais longo do que isso que é importante que a solenidade comece na hora um dado muito concreto que eu vou aqui trazer do orçamento estadual de 2020 foi executado apenas pouco mais de um terço pouco mais de um terço do valor programado de 340 milhões que estava destinado ao programa de prevenção e resposta ao risco e recuperação de áreas atingidas por catástrofes em 2020 o Rio de Janeiro tinha 340 milhões de reais orçados programados para essa rubrica e ele gastou cerca de um terço apenas e mais e mais é uma outra rubrica dessa área que é que é a rubrica relacionada ao programa de resposta ao risco e recuperação de áreas atingidas por catástrofes em 2021 pouco mais de 50% desse orçamento então quer dizer o seguinte o estado do Rio de Janeiro programa investimentos para essas áreas mas não os executa porque é preciso fazer contenção de encostas investimento de fôlego é preciso reassentar as famílias para que saiam dos despenhadeiros dos barrancos dos precipícios onde elas não querem morar onde elas não querem morar garante uma habitação digna para essas famílias tia Ju vossa excelência conhece as áreas populares do Rio de Janeiro eu duvido que essas famílias não queiram aceitar então é muito importante dizer que é preciso garantir o investimento estruturante o que que o pacto RJ com 17 bilhões na carteira de investimentos garante em defesa civil em contenção de encostas em assentamento dessas famílias em habitações dignas onde estão os investimentos de longo prazo então eu queria fazer esse debate muito rápido me solidarizando com os municípios de Angra e de Paraty com as suas populações com Nova Iguaçu com Caxias com Mesquita sobretudo esses amanhã teremos um colégio de líderes vamos certamente adotar uma posição de auxílio de assistência emergencial o André tem sido cuidadoso e dirigente nesse sentido mas isso não resolve embora seja muito importante o poder executivo tem que fazer a sua parte para os municípios não seguram a onda um outro município endinheirado com orçamento bilionário pode até ter condições de fazer investimentos nessa área mas dos 92 municípios talvez os 4 ou 5 do Rio de Janeiro no máximo tenham condições de oferecer resposta nesse sentido eu queria também te ajudo antes de concluir fazer aqui um registro pesaroso nós perdemos há cerca de uma semana o ex-deputado Otávio Elísio ele não era do Rio de Janeiro era de Minas Gerais nunca foi dos meus partidos nem do PT nem do meu atual partido PSB ele era do PSDB mas foi um grande deputado federal e um lutador da causa da educação no Congresso Nacional foi deputado constituinte foi secretário de educação do Estado de Minas Gerais no governo de Tancredo Neves foi o primeiro autor ou melhor foi o autor do primeiro projeto de LDB que tramitou na Câmara dos Deputados depois da Constituição de 88 esse projeto que virou a LDB 9394 de 96 em 88 Otávio Elísio já tinha protocolado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que inclusive tinha origem no diálogo permanente que ele mantinha com os movimentos da educação com as entidades do mundo acadêmico com a Amped com a Anfop com a Ampai com os movimentos sociais das universidades então eu quero aqui prestar uma homenagem um tributo singelo ao grande deputado que foi Otávio Elísio que lutou pela autonomia universitária no Congresso Nacional que lutou pela pauta da ciência e tecnologia e que foi pioneiro no debate desse último ciclo da LDB que nós temos no Brasil foi um deputado absolutamente decisivo não só por apresentar um projeto mas por apresentá-lo depois de um diálogo construído com os movimentos da educação ele era o autor do projeto do Congresso Nacional mas esse projeto ele mesmo dizia era de autoria coletiva a partir dos debates das interlocuções que ele sempre manteve portanto minhas saudações à família de Otávio Elísio que morreu com 82 anos tinha sido atropelado em Belo Horizonte foi hospitalizado e não resistiu minhas saudações à família de Otávio Elísio minhas saudações a todos aqueles que acompanharam sua trajetória em defesa da educação pública gratuita laica de qualidade socialmente referenciada no Congresso Nacional muito obrigado não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma ótima noite Obrigado Obrigado